Sim, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, antes de iniciarmos, senhoras e senhores, um lembrete, se você ainda não assinou a lista de presença, por gentileza queira comparecer ali na entrada do auditório e se apresentar ali no credenciamento, por favor. Bem, senhoras e senhores, a todos, um ótimo dia, sejam todos bem-vindos, nós iniciamos neste momento o segundo workshop sobre produtos biológicos e biosimilares, precisamos de agradecer os presentes e informamos que a gravação do evento, ela será disponibilizada aos interessados oportunamente. Esta é uma realização da Anvisa, numa parceria com a farmacopéia norte-americana e também com o Cidus Pharma. Importante ressaltar aqui o esforço institucional na realização deste evento, em especial da segunda diretoria, por meio da equipe da gerência geral de biosimilares. Bem, senhoras e senhores, dentre os objetivos do workshop, gostaríamos de destacar aqui ou de melhorar a comunicação com o setor regulado, com a apresentação de dados e tendências regulatórias, bem como permitir acompanhar a apresentação de temas de interesses da área técnica, apresentados pelos expertos indicados aqui pela farmacopéia norte-americana, de forma a capacitar a equipe com especial foco em biosimilares. Serão abordados aqui os aspectos regulatórios para registro e pós-registro de produtos biológicos e como autoridades sanitárias têm enviado esforços para assegurar a qualidade desses produtos. Além disso, serão abordados também aspectos de manufatura e controle de qualidade desses produtos. E quais são os recursos da U.S. Farmacopéia relativos à qualidade de produtos biológicos e biosimilares. Bem, para a abertura oficial do segundo workshop sobre produtos biológicos e biosimilares, eu gostaria de convidar para que tome lugar no palco, por favor, a diretora da segunda diretoria, a senhora Neiruzi Freitas, por gentileza. Convido também para que venha ao palco o diretor da quarta diretoria, por gentileza, o senhor Holmeson Mota. Convido também o gerente geral da farmacopéia norte-americana, senhor Newton Tojar. E convido a diretora técnica regulatória e de inovação do Sindusfarm, a senhora Rosana Marcelado. Sejam bem-vindos, por favor, queiram se acomodar. Senhoras e senhores, para palavras iniciais, convidamos a falar a diretora técnica regulatória e de inovação do Sindusfarm. Com a palavra, a senhora Rosana Mastelar. Bom, bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui presencialmente novamente e estamos aqui graças a produtos dessa categoria, e ajudaram também bastante. Que evolução que nós vimos em tão pouco tempo. A Anvisa já é uma agência muito jovem e essa categoria de produtos, quem diria que seria uma evolução assim tão grande. Então, preparamos cuidadosamente, com o apoio da farmacopéia americana, e com o espaço e oportunidade que nos foi cedida da nossa Agência Nacional de Visões Sanitárias, um seminário, um workshop, cuidadosamente preparado, pensando nos temas técnicos, que a gente tem muito que desenvolver, aprender, porque essa categoria tem evoluído muito rapidamente. e também para que a gente possa ter um momento de networking, fazer um intercâmbio de informações técnicas, já que o tema também é tão novo. Então, eu quero agradecer muito ao espaço que a Anvisa me cedeu, a parceria com a farmacopéia americana, e desejar a todos que boas-vindas e que esteja um evento muito bom, que vocês aproveitem muito, porque reunimos aqui especialistas nos temas e que inclusive estão desenvolvendo esses produtos no país. Então, um ótimo evento a todos. Muito obrigada. Na sequência, senhoras e senhores, passaremos a ouvir o gerente-geral da farmacopéia norte-americana. A palavra é o senhor Milton Tojar. Olá, bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Milton Tojar, sou gerente-geral da farmacopéia americana para a América Latina. Nós somos baseados aqui em São Paulo, em Barueri, e para mim é uma honra muito grande poder estar participando desse projeto, desse workshop sobre biológicos e biosimilares, que, no meu ponto de vista, ele trata de dois vertentes, dois pilares muito importantes e significativos, que diz respeito à questão de harmonização regulatória, que visa aumentar, aumentar o desenvolvimento de produtos biológicos, disponibilizar esses produtos mais rapidamente para aqueles que mais precisam, que são os pacientes, e sem negligenciar uma questão muito importante dentro desse contexto, que é assegurar a qualidade desses medicamentos para que possam chegar aos pacientes, propiciando todos os benefícios e qualidades terapêuticas necessárias. Então, é uma honra muito grande poder fazer parte desse programa. Eu quero aproveitar aqui e agradecer os organizadores, parceiros, a Anvisa, aqui representada pela segunda e quarta diretoria, doutora Miruzzi, doutor Homerson, muito obrigado pela parceria, agradecer ao Sindusfarm, a Rosana, muito obrigado, em especial também um agradecimento ao doutor Fabrício, que foi um dos incentivadores desse projeto. E não poderia também deixar aqui de agradecer a toda a equipe da GGBIL, a equipe do Sindusfarma, e também a toda a equipe da Farmacopéia Brasileira, baseada aqui em São Paulo, que nos ajudou a fazer a coordenação e fazer com que esse evento chegasse a esse ponto e fosse realizado com sucesso. Eu sempre, sempre gosto de fazer alguns comentários e reforçar o papel da farmacopéia americana. A farmacopéia americana é uma organização sem fins lucrativo, independente, nós fazemos parte do governo americano, somos independentes e autossuficiente. Uma senhora de mais de 200 anos de atividade, que tem como missão desenvolver normas públicas e padrões que visam melhorar a qualidade de vida, a saúde pública global. Mais especificamente, aqui no Brasil nós estamos presentes há mais de 15 anos, e desde 2011 nós temos realizado um memorando de entendimento com a Farmacopéia Brasileira, mais recentemente, a partir de 2016, renovando o memorando de entendimento com a Anvisa, o que nos proporciona participar de atividades como essa, e só para citar um exemplo, a semana passada estivemos no INCQS, junto com a Anvisa, em um treinamento bastante específico, abordando o tema das nitrosaminas. Um treinamento de três dias, muito extensivo, muito proveitoso. E, mais especificamente, dentro da questão, trazendo para o tema de biológicos, gostaria de lembrá-los que, na nossa plataforma de educação, hoje existem mais de 80 cursos e treinamentos disponíveis na área de biológicos, e, na sua grande maioria, na sua vasta maioria, são treinamentos e cursos que são acessíveis gratuitamente, disponíveis para todos os interessados. E, para finalizar, nós temos mais cerca de centenas de padrões documentais, compendiais e padrões de referências, numa ampla vasta de produtos biológicos, que vão de vacinas, antibióticos, peptídeos, anticorpos monoclonários, chegando até a terapia gênica. Então, é um prazer poder estar aqui com o nosso vice-presidente do Departamento de Biológicos dos Estados Unidos, que vai estar conosco aqui, nesses dois dias, compartilhando um pouco do conhecimento e da ciência que temos desenvolvido na área de biológicos, o Dr. Fuad. E também, por fim, agradecer a participação de todos vocês, o interesse de estar aqui presencialmente, não é isso? E também saudar a todos os palestrantes convidados que vão compartilhar seu conhecimento com todos vocês, e desejo que seja um evento muito proveitoso e que agregue valor para o dia a dia de vocês. Muito obrigado. Na sequência, passaremos a ouvir o diretor da quarta diretoria. Com a palavra, o diretor Homson Mota. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas, bom dia, Newton. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, já participamos de vários eventos online, e hoje tenho a satisfação de conhecê-lo. Aproveito para agradecer a parceria de sempre da farmacopéia americana. Newton acaba de dizer, desse treinamento que foi realizado lá no ICQS, muito importante, sobre nitrosaminas, não só desse treinamento, mas durante todo esse processo de trabalho que a Anvisa vem investigando sobre nitrosamina da farmacopéia americana, sempre foi uma parceira muito importante. Muito obrigado por essa parceria. Rosana do Silusfarma, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Silusfarma também é um grande parceiro da agência. em todos os momentos que convidamos, o Silusfarma se faz presente. E, me permita, Rosana, Rosana está com os olhos brilhando hoje, que ela me disse ali há pouco no café, que será vovó, e esse é o meu principal objetivo de vida. Vou chegar lá, né? Espero, né? Diretora Anderuzzi, muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui hoje nesse workshop sobre biológico e biosimilares. Aproveito para comentar, já a gente será o Fabrício, toda a sua equipe, as demais associações que vejo aqui representadas, né? Já vi Interfarma, vi a BICIF, não sei se tem mais alguma outra, mas essas foram que eu consegui identificar, até porque a cara da Interfarma até outro dia era a cara da farmacopéia americana e nos fez grandes parcerias também. Muito obrigado, Luciana. Lembrando a todos que estamos com o processo regulatório em aberto sobre esse tema, sobre a reatoria do diretor-presidente. Estava conversando há pouco com a diretora Miruzzi sobre o fechamento da consulta pública e ela dizendo que foram poucas as contribuições que vieram. E tem um motivo, né? É que o tema foi a consulta pública é muito bem elaborado sobre a condição do gerente-geral Fabrício, né? Foi realizado outros workshops, foram realizados digitais de chamamento. Então, quando um processo vai para a consulta pública já com várias arestas aparadas, ele facilita muito a vida das empresas e também da relatoria. Então, Fabrício disse que vai para a parte de produtos regulados pela Anvisa. E, sem delongas, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu não canso de falar, é sempre bom ter esse auditório cheio de pessoas, cheio de gente. É isso que faz a Anvisa conseguir fazer uma regulação responsiva, uma regulação que atenda à necessidade da saúde da população e também à necessidade do mercado. Muito obrigado a todos e um bom evento. a senhora Miruzi Freitas. Bom dia a todas e todos. Bom dia também à mesa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Queria fazer um agradecimento especial aos parceiros, à farmacopéia americana. No nome do Dr. Fuar, cumprimentar também todos os palestrantes que estariam aqui no dia de hoje, com representantes, inclusive, do nosso Instituto Butantan. Muito obrigada pela presença de vocês e pela participação nesse evento, contribuindo não só com a melhoria regulatória, mas com a atualidade dos produtos que aqui circulam. Obrigada ao Sindus Pharma. e eu gostaria de também fazer um destaque da atuação da equipe da Anvisa, no nome do gerente-geral Fabrício, mas esse é um tema que envolve também a nossa gerência-geral de inspeção e fiscalização, o Dr. Marcos, envolve a nossa farmacopéia brasileira, envolve as indústrias e envolve o país, quando a gente fala em maior acesso. Há uma necessidade crescente dos produtos biológicos. Quando eu entrei aqui na Anvisa, a gente sempre olhava a área de biológico como a área do futuro. Eu diria que esse futuro chegou, porque a gente já trata terapias avançadas como o dia a dia da nossa atuação, da regulamentação, mas também da autorização, e os produtos biosimilares. Vou fazer um destaque para os produtos biosimilares. Recentemente, eu tive a chance de estar ao lado do meu colega Romerson num evento de biosimilares aqui, na qual a gente trouxe uma projeção para biosimilares nos próximos 10 anos. E a necessidade de um marco regulatório mais eficiente, capaz de favorecer o registro de biosimilares, mas que a gente não afastasse desse marco regulatório da condição precípua, que é a qualidade, a eficácia e a segurança. Certamente, a regulamentação em debate, que está fechando as questões de consulta pública, ela teve esse horizonte como base, de forma que a gente pudesse ampliar a concessão de registro no Brasil de maior número de substâncias de fármacos. A gente ainda tem um bom desafio pela frente de aumentar o registro desses produtos no Brasil. Diria que está alinhado também até com a estratégia do G6. Nós temos empresas brasileiras na fabricação de biosimilares. Essa é uma ferramenta cada vez mais presente na vida das terapias. E eu queria lembrar que biológico, em especial, e biosimilares, cada vez mais é um produto global. Não dá para ter diretrizes específicas de um país. O mesmo produto vai estar em vários países. A gente precisa trabalhar cada vez mais próximo das outras autoridades, mais convergente, respeitando algumas características específicas do Brasil, mas são muito pontuais, especificamente da parte das condições e para que indicação está sendo feita. Mas é um produto global. Dentro de um produto global, ele deve ter os mesmos padrões para as diversas populações que iriam utilizar. Então, o espírito desse workshop hoje é contribuir ainda mais com esse tema, de um produto de qualidade global, de favorecer o acesso. E estaria dentro dos nossos desafios de continuar andando, continuar inovando, continuar proporcionando cada vez mais o acesso, independente das nossas dificuldades, independente das nossas superações diárias que fazemos a cada dia, e muitas vezes lideradas pela nossa equipe técnica, uma equipe de servidores competentes, mas também muito empenhados na pauta saúde. E eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento especial a toda a equipe que trabalha com biológicos nas diferentes áreas da Anvisa, seja na área de registro, na área de inspeção, na área da farmacopéia, porque é um tema desafiante e esse tema nos move, especialmente quando a gente discute redução de custo e tratamentos eficazes. Muito obrigada pela atuação de vocês. E, na mesma esteira, agradecer às empresas que trazem esses produtos, que se comprometem a colocar produtos de qualidade no nosso mercado e favorecer uma saúde mais justa, mais igualitária, e uma saúde que seja para todos. Muito obrigada. Bem, este foi o nosso painel de abertura. Nós queremos agradecer as autoridades que se integraram neste primeiro momento e convidá-los para que tomem os lugares reservados no auditório, por favor, a fim de que a gente possa iniciar com a condição do primeiro tema desta manhã. Passaremos, portanto, ao primeiro tema desta manhã, o tema Revisão do Marco Regulatório Brasileiro de Biosimilárias. Para tratar desse assunto, convidamos ao palco, por favor, o Sr. Fabrício Caneiro, presidente Lila, gerente-geral de Biosimilares da Anvisa. Sejam muitíssimos bem-vindos neste palco. Ele fará, então, a primeira apresentação. Terá um período aí de até uma hora para a sua apresentação. Certamente, afinal, o período também reservado às perguntas que, eventualmente, forem formulárias. Bom dia a todos e todas. Bom dia à equipe que está também assistindo online. Primeiramente, eu vou fazer os agradecimentos ao Sindus Pharma e à USP pelo apoio e na organização do evento. Acho que é um evento muito importante a gente tratar da parte da regulamentação, mas também da parte técnica. Nós teremos alguns painéis bastante técnicos, voltados a métodos, especialmente em caracterização de biológicos, que é um dos corações, um dos quesitos mais importantes quando a gente fala de biosimilares. Eu acho que tem muito a ganhar, tanto para a Anvisa, o corpo técnico, quanto também ao setor que está participando em peso aqui também. Agradecer também aos diretores que compareceram para a cerimônia de abertura e deram todo o apoio para a gente também na organização e realização do evento. Primeiramente, eu vou setar só alguma expectativa. Eu não vou falar aqui dos resultados, apresentar uma proposta de texto da resolução, até porque a consulta pública fechou, não tem pouco mais de dez dias, ainda não tive tempo de fechar com a equipe e seria humanamente impossível. Mas consegui dar uma olhada, vou fazer uma apresentação aqui, um pouco do histórico, de como foi essa regulamentação, e falar dos aspectos da participação social e algumas questões que foram colocadas dentro da consulta pública nesse processo de participação social. Aqui, então, vou falar sobre a regulamentação do marco regulatório. O histórico. Inicialmente, a gente partiu. Isso não começou do nada. Nós tivemos acesso ao resultado de uma pesquisa da OMS, que foi realizada especialmente em países em desenvolvimento, e que detectaram a necessidade de alguns ajustes no marco regulatório de biosimilares desses países. Falavam muito em se utilização de reliance, que é um tema que a Anvisa já está tratando, já tem regulamentações específicas, e já tem uma regulamentação vigente e ainda assim tem uma regulamentação em discussão para ser definitiva de reliance por causa de registro. Isso foi um fator apontado pela OMS como importante de ser considerado nesse mercado de biosimilagem. O aumento do intercâmbio de informações entre os agentes e entre as agências, isso a gente faz. Participação da Anvisa nos fóruns internacionais, no ICH, no ICMRA, no PIX, para a parte de inspeção, sempre é muito importante para a gente manter e estar sempre muito bem harmonizado, e a troca de informações nesse processo agiliza tudo, e também para evitar a duplicação desnecessária de estudos, a realização de estudos que não sejam efetivamente necessários. Então, a partir desse artigo, desse documento publicado pela OMS, nós iniciamos um processo na Anvisa para discutir o que poderia ser feito, se tinha algo a ser feito. Com isso, a gente publicou, em novembro do ano passado, o edital de chamamento número 15, para coletar as informações. Ele foi um foco em quatro pontos, foram quatro questionamentos que nós fizemos em relação às principais dificuldades do setor em relação à regulamentação, se tinham dificuldades ou entraves do ponto de vista regulatório. Sugestões, se existiam sugestões de melhoria com fundamentação, o que poderia ser alterado nesse marco para termos um marco mais fluido, e também se havia dificuldades. Essa é uma questão mais que não teria tanto poder de ação da Anvisa, mas era importante que a gente diagnosticasse. Isso era uma informação que a gente recebia muito durante as discussões, que as empresas tinham uma certa dificuldade em captar profissionais com formação na área regulatória, com formação especialmente em biotecnologia. E a gente confirmou até com o resultado desse edital, que está disponível no portal, que é uma realidade. Então, isso não era só uma impressão. Realmente, as empresas têm uma certa dificuldade de captação dos profissionais e, quando conseguem, têm uma dificuldade de manutenção. Mas, com base também nesses resultados, nós identificamos pontos de medidas de possíveis melhorias regulatórias a serem implementadas no marco de biosimilares. A primeira ação que nós fizemos foi realizar, então, propor a realização de diálogo setorial, aonde nós conseguimos realizar em julho, 31 de julho, uma discussão focada principalmente nesses pontos, que era a necessidade absoluta de apresentação de estudos clínicos e não clínicos, que a RDC 55, que estava vigente, ela trazia isso como uma obrigação, um requisito, não havia um parágrafo, não havia nenhuma forma de excepcionalizar. o uso de referência internacional, no caso, foi disponível no Brasil, e também a questão de intercambiabilidade. O relatório do diálogo setorial está também público, está no portal da Anvise, e, com base nessas discussões, a gente entendeu que tinha maturidade suficiente para a gente fazer uma revisão do marco, propôr uma revisão, especialmente nos dois primeiros itens, que a gente tinha detectado algumas fragilidades na reglamentação. Já existiam casos, principalmente, moléculas biofármacas, moléculas menores, em que já tem guias que permitem a dispensa de alguns estudos. O estudo não clínico pode não ser necessário em vários casos, então, isso poderia ser eventualmente dispensado, inclusive o comparativo clínico, explicando, então, o exercício da comparabilidade com base nas provas físico-clínicas, laboratoriais, e também no estudo de PEC-IPD, como a principal prova da semelhança entre os produtos para permitir o seu registro. E, por último, a questão da intercambiabilidade foi discutida, e, naquele momento, a gente já entendeu que era importante a gente iniciar essa discussão, ainda que a gente não tivesse a intenção de modificar, nesse primeiro momento, na revisão da norma. Com base nessas instruções, foi publicada, então, a CP para apresentar à sociedade a proposta e colher impressões, colher gestões de melhorias de textos, e é uma consulta pública bastante... focada, apesar da estratégia que foi adotada de revogar o capítulo 5 da RDC 55 e fazer uma RDC voltada a biosimilares com melhorias de texto, o principal foco de mudança de mérito em si era muito focado nesses pontos do uso do referente internacional e na exigência dos estudos não clínicos e clínicos. Como coloquei, os principais pontos colocados na consulta pública foi a flexibilização da exigência dos estudos clínicos e não clínicos, com a proposta para dispensar mediante justificativas técnicas baseadas em dias de autoridades regulatórias de referência. Isso é bastante importante porque se a gente entende que aquela molécula que a gente tem, documentação técnica suficiente, a gente tem conhecimento científico suficiente para dispensar a realização de um estudo ou parte dos estudos, algum parâmetro, por que não fazer? Se você exigir isso porque está escrito na regulamentação, seria desnecessário um gasto adicional sem ganho sanitário. Nesses casos, poderia ser dispensado. Esse é o principal objetivo da norma, trazer essa discussão para o campo científico, tirar ela simplesmente a Resolução 55 não permite. Aliás, até vou falar aqui, a Resolução 55 foi uma resolução muito boa, é uma resolução importante, a SDT 55, até se você pensar em 2010, no Brasil, já estava prevista a possibilidade de registro de assimilados. Isso foi um passo muito importante e muito ousado se você pensar. A gente está falando de 13, 14 anos atrás. Então, ela foi um ganho imenso para o país, mas, óbvio, quando o tempo vai passando, o conhecimento científico vai modificando e muito cinturou essa necessidade dessa possibilização entre os fontes. Também foram feitos alguns ajustes na questão do referente internacional para melhor esclarecimento, especialmente porque, inclusive, tem algum caso concreto que gerou a necessidade disso, que você via a necessidade de indicar o referente internacional para você poder permitir o registro biossimilar do Brasil. Só que esse produto, quando você verificava os critérios que estão descritos em 65, na prática, tornava inviável a gente definir esse referente internacional porque ele tinha um dispositivo que determinava que tem que ter acesso total e restrito à documentação da autoridade estrangeira. e isso é impossível. Por mais que a gente tenha acordos de cooperação, acordos de confidencialidade, a gente consiga ter acesso a certos documentos, não vai ser total e restrito. Então, na prática, isso gerava a impossibilidade do uso do referente internacional nesses casos incnecessários. Além disso, no caso do produto de referência estar disponível no Brasil, mas poder ser utilizado um produto adquirido em mercado internacional também era permitido. A gente já fazia isso tecnicamente, já aceitava, mas em alguns casos, especialmente quando se tinha a utilização de plantas diferentes, o produto registrado no Brasil não era exatamente o adquirido lá fora, tinha necessidade de um estudo ponte. As empresas que estavam mais acostumadas com esse mercado já tinham isso como tecnicamente muito bem estabelecido, faziam já esse estudo. Talvez empresas que não tinham tanta familiaridade com o mercado de desfilares poderiam iniciar o desenvolvimento do produto e chegar lá na frente na hora da análise do registro e a gente ter uma exigência que precisa fazer um estudo ponte. Tecnicamente, é cabível, é necessário, mas não ficava 100% clara na regulamentação essa necessidade. Por isso, também foi sugerido um esclarecimento nesse ponte. E, por último, que é aquele último item que está colocado aí. Então, não é um requisito novo, é algo que já é exigido, algumas empresas provavelmente já receberam exigências nesse sentido e a gente sentiu a necessidade. Vamos deixar claro qual é a necessidade para evitar atraso no desenvolvimento. A gente quer que cada vez mais tenha mais produtos de assimilados registrados no país. como eu falei, ela é uma resolução, ela propôs revogar todo o capítulo 5, 10 de 55, até como uma forma de a gente iniciar a revisão da 55. É uma revisão necessária. A agenda regulatória da Anvisa deve ser fechada. Na última reunião pública, vocês viram, os diretores inspiraram o tema para poder deliberar em sentido deliberativo, para poder ter um melhor ajuste do número de temas mais adequado à nossa capacidade regulatória. Não é segredo. A Anvisa está sofrendo com esse café de profissionais. A gente está em grandes dificuldades, cada vez mais, com o pessoal que vai se aposentando. A gente precisa de novos profissionais, mas a gente também não pode parar e vai tentando vencer dessa forma. A revisão do 5 e 5 deve ficar na agenda regulatória, é uma prioridade. e essa proposta de revogar o capítulo e criar resolução específica de biosimilares já foi um primeiro passo nesse sentido. E na ideia de se fazer uma resolução, uma nova resolução de 5 e 5, na mesma linha que foi feita na parte de bós-pratos. Você tem uma norma base e várias normas tratando os temas específicos. E por que isso é vantajoso? Se você tem que revisar, por exemplo, somente algum critério de biosimilares ou algum critério de vacina, você não precisa revisar uma norma completa ou fazer uma norma modificadora que altera o texto do artigo tal, inclui um parágrafo. Eu acho que vai virando um frankincense, que é até difícil muitas vezes para a gente acompanhar a norma consolidada. Qual é a norma final que está vigente hoje? Quando você tem normas menores e mais focadas nos temas, você consegue fazer revisões mais rápidas e mais frequentes, porque o esforço é muito menor. Agora eu vou falar um pouquinho por que está se falando tanto de biosimilares. A Meiruja já falou na abertura dela, o Romsen também, mas é um mercado que está em crescimento no país. Hoje nós já somos. Esse dado está um pouquinho desatualizado, é um dado de junho, que a gente estava em quarto lugar no número de biosimilares aprovados no mundo. Então já era um dos mercados mais relevantes e biosimilares, no que pese termos um reduzido número de moléculas registradas, de diferentes moléculas, mas é um mercado bem relevante. E provavelmente a gente vai fechar esse ano com a tendência que a gente esteja em segundo, atrás somente da autoridade europeia, da EMA. Então é um mercado já bastante relevante, mas com muito potencial de crescimento. Aqui, até com um gráfico citado pela doutora Meiruja, a projeção de crescimento do mercado para os próximos anos. Nós já tivemos aqui de 2022 25 bilhões de dólares, crescendo com expectativa de 29 agora em 2023, chegando até 126 bilhões de dólares em 2032. Ou seja, é uma expectativa de grande crescimento no setor de biológicos. E o Brasil, como uma economia capitalista, uma economia globalizada, ele está inserido nesse contexto. Se a gente tem uma expectativa de aumento desse mercado no mundo, a gente tem uma expectativa de aumento no mesmo sentido desse mercado no território nacional. Por isso, a necessidade cada vez mais de a gente estar harmonizado, como o Meiruja colocou, é um produto que ele não respeita por sonteiras. É um produto, até pelo seu custo, quando você tem ele autorizado, você abre, dentro de regras que sejam harmonizadas, você tem uma certa garantia de conseguir, por exemplo, registrar seu produto também em outros mercados e, assim, aumentar o ganho do setor. Porque essa é uma importância também da Anvisa manter as normas muito harmonizadas com o que se tem internacionalmente. É uma facilitação até para o empresariado brasileiro de medicamentos conseguir expandir suas oportunidades de mercado para o exterior. Então, harmonização é essencial também nesse sentido. Vou falar agora um pouquinho aqui da participação social. Vou virar aqui que eu não decorrei todos os números. Nós tivemos 27 respondentes na pesquisa pública, sendo 5 pessoas físicas e 22 empresas, pessoas jurídicas do setor. Ou também associações que contribuíram. E nós tivemos ali dentro do setor regulado 10 empresas e 7 entidades representativas das contribuições. E tivemos ali profissionais de saúde, pesquisadores, cidadãos, órgãos públicos, associação e outros também que se tem um computador como outro. Então, esse é o perfil do participante nessa consulta pública. quanto a ser a favor ou contra a proposta. Nós tivemos aqui 12 pessoas, 12 participantes que colocaram que sim são a favor, 12 participantes que não responderam e 3 que colocaram que não tinham opinião no total, sendo que o mercado de pessoas físicas e... O mercado não, as pessoas físicas que geriram são a favor de 4 oportunidades e 1 contra e no mercado e o setor das empresas e o setor regulado, 8 foram a favor e 2 contra, mas 2 não responderam. E aqui a composição dentro dessas faixas para cada... que era a favor ou não da consulta pública. A percepção dos impactos. Nós tivemos a grande maioria com percepção positiva da consulta pública da proposta do total, 22, 1 com uma percepção negativa e 4 com percepção positiva e negativa em relação à proposta. E aí, passando para a pessoa física, 4 com percepção positiva e 1 com percepção mista e, no caso do setor regulado, 18 com percepções positivas da proposta e 1 com percepção negativa e 3 com percepção mista. E aqui a composição em relação profissional de saúde, entidade, no setor regulado, ali a maioria com a... 3 empresas com percepção positiva e 2 com percepção mista. Aqui já começa, então, um pouquinho no que a gente recebeu de consulta de sugestão, os principais pontos abordados. Você vê aqui que tivemos pouquíssimos dispositivos com sugestões de alteração. Isso é bom porque o setor entendeu o objetivo que era discutir aqueles pontos específicos. Quando a gente pega um capítulo inteiro da norma, gera uma certa ansiedade, especialmente em corpo técnico que vão ter sugestões em pontos que a gente não está interessado em mexer e discutir, mas a gente vê até pelo próprio resultado que nós fizemos uma concentração em poucos artigos e especialmente aonde interessava o artigo 6, o artigo 7, o artigo 8 e o artigo 9, com um grande volume das sugestões e impressões colocadas em relação à norma. Para ilustrar aqui, o artigo 6 é o que fala da exigência dos estudos clínicos e não clínicos no ato do protocolo e que devem ser comparativos desenhados para detectar as diferenças. Na verdade, o critério técnico é o que a gente precisa em relação a esses estudos, então, se ganham algumas sugestões em relação a esse ponto. O artigo 7 é o que fala sobre os relatórios dos não clínicos em si e onde a inclusão, a novidade na proposta da Anguisa foi o parágrafo que permite a dispensa de um estudo não clínico mediante identificativa técnica, então, nós temos sugestões de alterar, de melhorar esse texto que a gente vai discutir, especialmente no item que, por exemplo, ele fala que deve ser baseado em guias da União de Agência Regulador de Referência ou que isso pode ser possibilidade para ordem, por exemplo, para permitir até maior flexibilidade na discussão técnica, que a gente quer trazer essas decisões para o campo técnico efetivamente. O artigo 8 é o que fala da parte do protocolo que, da mesma coisa, tem o artigo lá dentro na parte dos parágrafos a possibilidade da invenção de estudos ou parâmetros de avaliação clínica. Muitas vezes você não vai precisar fazer, tecnicamente falando, um estudo completo, mas pode ser que alguma parte pode ser necessária, mas a norma anterior não dava essa possibilidade e a proposta é que se tenha essa flexibilização. Então, nós tivemos também sugestões de alteração nesse artigo, de melhoria de texto. E, por último, no artigo 9 da extrapolação de dados de segurança eficaz para as indicações terapêuticas do produto de referência. Então, a concentração de contribuições efetivamente foram nesses artigos. No caso, que é o mais escrito, que é a dispensa, tivemos algumas sugestões de exclusão total da exigência de não-clínico de clínico, que é algo que, tecnicamente, hoje, a gente não tem maturidade ainda para fazer, eu já posso falar que isso é algo que não seria preciso mudar, porque existem, sim, casos que é necessário. Então, a proposta da norma de flexibilizar, ela tenderia, porque o caso em que não for necessário não vai ser exigido, então, tudo vai ficar dentro da discussão técnica. é necessário, mas existem, sim, para biosimilares mais novos e moléculas mais complexas ainda é necessário, a gente ainda não tem maturidade, a gente ainda não consegue chegar num grau de caracterização tão forte para poder dispensar completamente esse tipo de estudo. Em alguns pontos, foi até citado a questão do M.H. Ray, a autoridade da Inglaterra que tem um dia que se inicia falando que a isenção deveria ser a regra e não a exceção, mas, está escrito, mas na prática não é o que é aplicado. Na prática, o M.H. Ray continua aplicando nas suas análises basicamente o que é feito na EMA, onde nisso tem produtos, sim, que são dispensados, mas, boa parte desses produtos, especialmente os antipófos monoclonais, ainda não tem um produto biosimilar registrado sem, por exemplo, o estudo clínico comparativo. Então, ainda que esteja escrito no guia, não é algo que é absoluto e está tendo uma realidade de fato. Então, a gente acha que a proposta de flexibilização, mas também sem inventar definitivamente, ela já é suficiente e é uma proposta que ela tende a não ser necessária de revisão tão cedo, que a partir do momento em que forem aumentando o volume de produtos que a gente consegue fazer essa invenção de parte dos estudos, isso vai sendo absorvido naturalmente pela norma e ela vai continuar válida, você não vai ter necessidade de alterá-la nesse ponto específico por um bom tempo, porque a necessidade, esses novos produtos vão ser sempre encaixados, se é necessário o estudo, está encaixado, se não é necessário, está encaixado. Então a norma abre a possibilidade e ela é mais inteligente nesse sentido, ao não ficar tudo cravado como estava na norma anterior. Aqui, vou ter que virar aqui um pouquinho porque se colocar a letra pequena eu não enxergo lá na TV. Sobre a proposta em que eu trouxe aqui as opiniões que nós tivemos em relação à proposta de forma integral, tivemos uma gestão uma opinião que a norma é essencial, uma norma dedicada, conforme foi proposta pela CP, e que a abordagem de discussões durante esse processo do diálogo setorial contra a pública foi muito boa. Tivemos uma sugestão falando dos impactos positivos ao marco regulatório, porque ela coalizia em relação ao que nós temos publicado internacionalmente. tivemos uma opinião de uma pessoa física, uma médica, que colocou que é um caminho importante, a gente está falando de medicamento de alto custo, mas ela entende que deveria ser definido claramente quais são as agências de referência que serão utilizadas, ela até coloca que são americana, europeia e canadense, mas tem outras agências também que são consideradas, tem a CISMED, tem o MHRA, e coloca que isso deveria estar descrito na norma, mas a gente não necessariamente precisa estar descrito, porque vai ter uma norma, existe já uma norma que define quais são as agências reguladoras de referência para produtos biológicos, e na norma definitiva ela vai estar também lá descrito claramente. Então aqui a ideia é que nessa norma a gente referencie a norma de reliance que o CISMED se eu aceito os parâmetros daquela agência até para fim de registro, então considera que eu entendo que os padrões utilizados, os dias utilizados por ele são também dias aceitáveis do ponto de vista técnico. Então essa é a lógica, então tudo que estiver na norma de reliance está automaticamente aqui dentro, então não preciso citar aqui, até porque se depois lá na frente eu vou revisar a norma, quais são essas agências, vou incluir excluir alguma, eu tenho que revisar duas, três, quatro normas, porque cada norma eu vou citar quais são as agências, então nesse ponto é até significativo da gente manter só a referenciação ao termo e a outra norma que trata dos agentes de referência falar disso. também fala da importância de oferecer tratamentos mais baratos, mais baixos aos pacientes e também em relação à nomenclatura que fala de algumas questões que não diferenciam o biológico original do biofimilar e isso poderia ficar mais claro mas não sei se é exatamente nessa norma que é uma norma mais técnica que deveria estar essas foram algumas opiniões colocadas mas também na consulta pública ela pede pontos de impacto positivo e negativo foi colocado de pontos positivos que as questões financeiras são sempre muito importantes e valores de medicamentos então a possibilidade de biofimilares que vão reduzir esse custo é sempre saudável então foi colocado dessa forma até por benefício aos agentes públicos que compram os medicamentos como um ponto positivo da norma aceleração de trâmites novos e biofimilares ao passo que a gente determina que alguns vão poder ter um desenvolvimento que não inclua por exemplo a etapa clínica você certamente está acelerando o desenvolvimento dele você fica mais claro que o setor vai ser um passo a seguir para registrar esses produtos acesso de produtos a maior número de pacientes a simplificação da regulamentação não que seja uma simplificação na verdade não simplifica ela só dá mais caminhos mas foi colocado como um ponto positivo um estímulo ao registro de novos e biofimilares como ponto positivo impacto positivo para a fertilização na prática é isso criar uma forma de manter harmonizado e eventualmente de reduzir tempo e custo de alguns produtos de desenvolvimento de produtos então esses foram os principais impactos positivos colocados de negativos nós tivemos algumas uma opinião em relação ao estudo ponto que poderia ser totalmente excluído porque ele demanda apesar de ter uma simplificação mas demanda tempo mas na verdade é como eu disse o estudo ponto não é uma novidade não é um novo requerimento regulatório ele é de fato o estudo já era exigido quando necessário porque a gente agora está deixando mais claro na regulamentação quando que ele vai ser exigido para facilitar o desenvolvimento para evitar que você inicie o desenvolvimento sem ter toda a documentação já própria para aquele registro o outro também fala em relação ao estudo ponto e por último uma fala em relação a insistência que foi colocada dessa forma a insistência da Anvisa em manter os estudos no fim dos equipos que na verdade eu até considero que a fala é um ponto positivo da norma porque a gente está realmente mudando isso a gente está tirando a obrigatoriedade dos estudos clínicos e não clínicos para todos os casos então é uma sugestão é uma fala que foi colocada como ponto negativo fica registrado dessa forma mas eu entendo que a norma é justamente para isso e talvez quem colocou seja alguém que sugeriu a exclusão completa dos estudos clínicos e não clínicos em todas as situações que é algo como eu disse eu não entendo que a gente tenha maturidade suficiente aliás ninguém no mundo tem maturidade suficiente regulatória para dizer que não é mais necessário nenhuma agência do mundo existe não porque a gente não possa ser a primeira mas é porque não existem dados técnicos sustentos por exemplo essa possibilidade então esses são os principais pontos também colocados como negativos da norma apesar de não ter sido uma ideia da gente colocar nessa nova intercambiabilidade obviamente quando se trata de biosimilares a gente recebeu algumas contribuições de que a Anvisa incluísse a intercambiabilidade a exploração de intercambiabilidade no escopo dessa norma esse é um ponto que eu considero bastante complexo primeiro porque ele não tem consenso mundial a gente vai identificar o mercado americano eles tratam de uma forma diferente do mercado europeu então isso não é algo consensuado e eu acho que eu coloquei bem no início a gente entende que precisa discutir o tema precisa retomar as instituições para entender o que seria necessário para a gente poder falar em intercambiabilidade no futuro agora temos também e por que eu digo que não tem maturidade porque a gente tem também que pensar muito bem discutir tanto a visa quanto a pessoa quais são os possíveis benefícios quais são as possíveis dificuldades que isso causaria em relação ao processo quando a gente fala em intercambiabilidade no mercado totalmente privado como o norte-americano onde o paciente efetivamente no balcão da farmácia ele pode trocar um antecorpo monoclonal para o outro porque ele está comprando aquele medicamento faz muito mais sentido como é que o genérico no Brasil faz muito mais sentido do que por exemplo num país que tenha que esses produtos tenham basicamente em sua grande maioria a gente sabe que o mercado é muito mais fornecimento ao serviço público ao sistema público que é o maior comprador de produtos biológicos do Brasil e principalmente a grande justificativa normalmente colocada é muito falada no sentido de a declaração de intercambiabilidade aumentaria a confiança nos produtos e aumentaria a capacidade a possibilidade dos médicos para se preverem entre os produtos e a gente tem que pensar realmente será que aumentaria a gente a lei aqui dos genéricos em Viva ano que vem dia 26 de janeiro completa 25 anos consequentemente a política genérica do Brasil é um ano mais velha já teve 25 anos esse ano e vai fazer 26 anos quantos de nós aqui não escutamos algum parente falando mas o médico disse que não é para trocar porque ele não confia no genérico então se a gente tem uma política de altíssimo sucesso que é de genérico e não é ela não é o fato do em Viva declarar a intercambiabilidade que traz a confiança ao produto tanto que a gente continua tendo esse tipo de falo depois de 26 anos será que a gente alterar a intercambiabilidade nesse momento seria efetivamente resolveria esse problema ou traria outros problemas a nossa nota técnica de 2018 ela é muito inteligente porque ela deixa na mão do médico do consultor e no caso ao não falar da intercambiabilidade a gente trata a via da comparabilidade como uma via de apoio ao mercado você vai registrar seu produto ou seja você tem um produto biológico novo ali seu biofilar registrado e inclusive você pode incluir uma nova indicação uma nova via de administração como uma inovação incremental se eu declaro a intercambiabilidade isso vai ser possível então tudo isso tem que ser discutido antes da gente pensar e falar não vamos fazer uma declaração de intercambiabilidade a partir do registro mas qual seria o impacto disso tanto ao setor quanto ao técnico a gente tem condições de declarar a intercambiabilidade sim ou não e se sim isso teria mais benéfico ou mais prejudicial ao setor considerando o estado sexual então óbvio eu gastei até mais tempo nesse slide porque eu acho que é um tema importante e eu acho que a gente precisa continuar essa discussão sim para ver se isso realmente vai ser interessante e como fazer isso daqui para frente o que seria necessário ao sistema para que a gente consiga falar em intercambiabilidade de produtos biológicos intercambiabilidade por fim os próximos passos em relação com a cifra pública aqui está uma estimativa bem conservadora se possível obviamente vamos tentar antecipar esses prazos mas como eu disse a gente tem uma certa dificuldade pessoal então tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo mas a previsão de finalização do relatório de avaliação de contribuições que eu pretendo concluir em fevereiro e março e encaminhamento para a relatoria ainda em março de 2024 para o diretor relator que aí sim uma expectativa talvez de deliberação a partir do mês de abril que claro se a gente conseguir antecipar a entrega do relatório isso tudo pode ser antecipado um pouco mas a expectativa de fazer esse fechamento do texto final e do relatório de avaliação de contribuições até março para a gente conseguir mandar isso para a relatoria e aí sim atende o tempo para poder viabilizar uma pauta e a deliberação pela diretoria do colegiado da proposta de texto então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a proposta de RDC de Bias Milares e sinto disponição para algumas perguntas ou comentários também isso temos um tempo então reservado agora para as perguntas talvez mais de 20 minutos mais de 20 minutos bem senhores nós temos um pouco aqui a sua esquerda nós temos um pouco de acrílico ali então aqueles que desejarem fazer uma pergunta poderia se direcionar aqui para o público isso vai garantir que nós consigamos fazer o registro da sua pergunta nós temos pessoas que estamos acompanhando remotamente então essas pessoas vão vê-lo e vão ouvi-lo também então o público ele está à sua disposição tem um microfone ali que tem a vontade para fazer e construir a sua pergunta pode colocar uma breve fila ali já para essas intervenções pronto batemos aqui na inscrição se mais alguém desejar fazer uma pergunta direcionar uma pergunta já pode também se posicionar ali para fazer essa pergunta bom dia bom dia a todos meu nome é Bianca eu sou acho que eu estou um pouco fora da casinha eu sou médica sou gastroenterologista trabalho com especificamente com pacientes portadores de doença inflamatória intestinal e portanto uso muito os biológicos e biosimilares e eu queria falar especificamente em relação a esse um dos últimos slides que o senhor se deteve em relação a intercambialidade já dá um palpite em relação a isso se me permite eu sou muito favorável ao uso dos biosimilares e acho que dentro da minha realidade sou uma das poucas médicas principalmente na minha área muito favorável aos biosimilares nós temos algumas questões que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que eu acho que é fantástica o que que para nós essa questão da intercambialidade que a gente fala que seria muito importante um posicionamento da Anvisa eu fui acho que uma das poucas que colaborou como profissional de saúde me chama atenção essa pouca colaboração nessa consulta pública infelizmente porque quando a Anvisa coloca que seria uma uma questão do profissional da saúde para nós poderia parecer uma coisa boa mas na verdade não é porque nós somos aquele aquela pessoa que pouco tem opinião em relação ao biosimilar porque quando o nosso paciente está na saúde pública quem determina se é originador ou biosimilar é a compra do ministério e quando o nosso paciente está na saúde suplementar quem determina é a operadora que está comprando então na verdade o profissional o médico assistente o prescritor ele pouco determina se o paciente vai usar um originador ou um biosimilar então na verdade não cabe ao médico prescritor essa determinação então a intercambialidade ela não viria mais ou menos para isso o que mudaria o que eu acho que poderia ser pensado pela Anvisa ouvir a opinião das instituições então por exemplo sociedade brasileira de reumatologia de dermatologia e o GDIB que aí no caso é a nossa sociedade da gastroenterologia para quando não haver a troca a gente já tem essa quando que não é bom ter a troca quando você está fazendo a indução naquele momento em que você está iniciando que a gente tem primeira, segunda e terceira dose então não fazer a primeira de um a segunda do outro terceira do outro quando o paciente está ativo então de repente ter uma normativa uma nota técnica dizendo quando não acontecer isso isso para nós já estaria ótimo tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública então de repente não seria nem uma nota de intercambialidade mas quando não ter essa forma de uso eu acho que seria uma de repente uma nomenclatura até diferente porque não é não cabe a nós essa escolha essa é uma verdade né mas a gente teria momentos em que não seria oportunos e talvez se a gente tivesse essa esse carimbo da Anvisa para isso ajudaria em muito os médicos se sentiriam mais seguros em relação a isso e a gente teria uma forma de nem o governo nem o ministério e nem as operadoras fazerem esse switch vamos dizer assim em momentos em que todas as instituições já perceberam que não é o momento ideal Obrigado pela fala acho que é muito importante é justamente por isso que a gente precisa e eu coloquei colocar esse tema para a discussão de novo em 2018 essa nota técnica eu não sei se ela aborda momentos eu vou confessar que eu não tenho esses detalhes de muito foco na questão da intercendialidade eu não sei se ela aborda momentos em que não se recomenda trocar mas acho que inclusive é uma boa melhoria se não tiver nessa nota técnica é uma boa melhoria e para isso a gente tem que iniciar uma discussão trazer a sociedade médica as sociedades médicas para dentro da Anvisa fazer uma discussão madura sobre uma atualização talvez dessa nota para abordar nesse sentido não necessariamente colocar a intercendialidade porque como disse a gente pode inclusive discutir alterar os critérios tentar entender melhor isso no contexto brasileiro mas também de se colocar esses critérios olha nesses momentos não é adequado a gente precisa sim ter um amadurecimento nessa discussão a discussão de 2018 já foi uma discussão realizada por causa da ausência da normativa na questão de intersembialidade então naquele momento teve a necessidade se não me engano tivemos alguns painéis alguns discussões públicos que chegou nesse texto técnico que virou essa nota técnica que está disponibilizada no portal com esse encaminhamento e claro a gente agora está no momento ao finalizar essa nova normativa que vai evoluir que vai criar novos caminhos dentro ao mercado de biocimulários a gente não só vai como a gente deve a gente precisa discutir essa questão e talvez uma atualização da nova técnica e para isso com certeza a gente vai trazer a sociedade isso aqui vai trazer a academia para conversar e nos dar a fundamentação técnica para a gente conseguir colocar numa nota esses critérios quando não é recomendável trocar quando é recomendável manter o mesmo produto quando não se enxerga o problema de trocar se for o caso que o médico assim entender acho que a gente pode sim evoluir para essa discussão futuramente com certeza muito obrigado bom dia sou o Paulo Agra do Abbott Laboratórios parabéns pela apresentação eu acho que é uma oportunidade de ver essa construção eu vi a construção do genérico lá atrás não vou falar muito senão vou falar minha idade mas eu tenho um ponto referente a essa convergência regulatória como a Meiruse muito bem colocou isso é um produto que não vai ser um produto aqui vai ser um produto do mundo vai ser um produto global e a gente está nesse desenho internacional para a gente ter o estabelecimento do biosimilar de uma forma geral quando a gente vê os números eu fiquei surpreso que o Brasil está na frente dos Estados Unidos eu tinha esquecido dessa possibilidade mas quando a gente pensa em convergência e pensando nas autoridades reconhecidas que também você falou se no futuro tiver uma estratégia clínica para esse produto toda a parte dos estudos que tem que ser realizado o quão que a Anvisa vai estar aberta de acolher essa estratégia clínica e regulatória para registro do produto naquela autoridade e o quanto a gente vai ter que, vamos dizer assim nacionalizar esse estudo da que a Anvisa aceite obrigado na verdade a ideia é diminuir ao máximo a necessidade de você fazer estudos adicionais até uma das recomendações da pesquisa que a OMS fez lá atrás foi o início dessa discussão para a gente que se você tem estudos que já são suficientes qual a necessidade de fazer um estudo específico somente para o país A, B ou C óbvio óbvio quando a gente fala por exemplo um estudo clínico um estudo comparativo a gente sabe que quando ele é realizado em populações especialmente as viáticas muito homogêneas a recomendação técnica se tem pelo menos em braço desse estudo em população caucasiana em outras populações para você poder ver se tem alguma questão relacionada essa homogeneidade que vai impactar mas no caso de Biascumilar pode ser que não seja necessário mas a norma ela vai abrir para isso desde o momento em que ela coloca como um dos critérios essa discussão em relação a quais serão os estudos necessários dentro dos guias publicados pelos autoridades de referência se tiver uma mudança um novo guia de uma dessas autoridades ele já vai estar sendo considerado nessas discussões então se você tiver um produto específico desenvolvido ali naquela autoridade e apresentar para o Brasil uma proposta de isenção de parte dos estudos ou dos acessamentos daquele estudo que já está realizado lá nessa autoridade isso está aberto a nova regulamentação ela vai ter e ela dá essa abertura essa possibilidade então eu creio que a norma ela é vantajosa por isso quando ela abre e quando ela traça já os guias das autoridades de referência para a discussão toda essa discussão que vai acontecer lá fora ela já fica basicamente internalizada e possível de ser aplicada aqui no Brasil desde que obviamente não tenha nenhuma necessidade de algum ajuste específico mas a ideia é justamente evitar a obrigatoriedade de necessidade que sejam realizadas os estudos somente visando ao mercado brasileiro a gente quer que os estudos sejam tecnicamente necessários e não realizados somente para cumprir uma obrigação regulatória não é esse o objetivo o objetivo não é gerar nem incrementar tempo mas sim fazer o que é necessário para a gente ter segurança na aprovação daquele produto nós temos talvez tempo para mais duas perguntas pois vamos perguntar Fabrício eu queria fazer uma pergunta quando a gente vai fazer uma definição entre biológico e biosimilar a gente tem às vezes uma dificuldade e às vezes a empresa opta até por fazer o biológico por causa das questões até de prova a ideia da consulta pública é a gente permitir o maior número de provas para o biosimilar é isso que eu estou entendendo ou eu estou viajando demais entendeu a minha pergunta acho que sim na verdade a proposta é abrir um pouco o leque a regulamentação atualmente vigente ela abre três possibilidades de registro o biológico novo aquela molécula inédita que nunca teve registro no Brasil esse você tem que fazer um desenvolvimento clínico completo um desenvolvimento farmacotécnico completo e apresentar os resultados dos estudos clínicos para toda e o que você vai ter de indicação do seu produto e que você incluiu como indipoente no seu estudo clínico você vai fazer o estudo clínico para comprovar as suas indicações ela tem uma segunda possibilidade que é o biológico não novo que é uma molécula que por exemplo já existe só que você está registrando sem ela ser um biosimilar é possível é possível mas você só vai ter nesse caso a indicação que você efetivamente testar pode ser exatamente a mesma molécula teórica teoricamente que a outra do referência mas você vai ter se você testou para indicação A você vai ter indicação A você não herda outras indicações já quando você vai para a via da comparabilidade hoje você tem que fazer um estudo clínico só que você não precisa fazer um estudo clínico completo para todas as indicações do seu referente essa que é a grande vantagem hoje da via você faz a comparabilidade hipoquímica comparação de moléculas processos e você consegue em tudo estando bem executado você vai ter o registro dessa molécula com as mesmas indicações do seu produto de referência ainda que você não tenha feito o clínico com todos e a modificação que a gente está propondo é que em alguns casos seja possível que você nem precise fazer esse estudo clínico comparativo com as moléculas você vai registrar o biofililar por exemplo um estudo de equivalência então você traz uma simplificação e tira a necessidade que hoje é obrigatório de um estudo clínico comparativo ainda que não esteja com todas as indicações então você traz mais uma possibilidade dentro da via da comparabilidade mas você vai ter produtos que você vai ter necessidade do clínico e alguns que tecnicamente vão ser mais necessários então é essa que é a ideia da norma é dar mais uma flexibilização quando necessário para o registro do biofililar que ele não vai ter que fazer por exemplo a parte 5 ou a parte não clínica comparativa em animais para o registro para o registro I had two questions, maybe I'll start with the first one. I think you mentioned possible the revision of Chapter 5, RDC 55-2010, and I think, if I understand correctly, the revision will add more detail and provide maybe more information for sponsors, for industry. Can you elaborate on that and maybe share whether the intent is really to go the route of product-specific guidance? It was done in some other regions where you take a product class like insulin, mass, or things like that, and then create, actually, the learning from the work in the last 15 years and capture there. Is that the intent, providing additional details, and is that a possible framework here in Brazil? And I have a second question on interchangeability, but I can ask, maybe, after you use your first question. I will respond a little bit to the majority of the audience. The idea, in fact, of the revision, is to open a little bit of access to the norm, as a requirement that is now obligatory to the studies non-clinical comparatively in animals and clinical. A gente sabe que já teve uma grande mudança nos últimos dias, já publicados na União Europeia, para algumas moléculas, principalmente biopármacos, que estabelecem algumas distinctions. E isso vai ser basicamente internalizado por nós. Os conceitos desses dias serão aceitos para frente do desenvolvimento, da participação, da submissão no Brasil. Mas, claro, se a Anvisa também pretende, se dentro de suas capacidades operacionais, fazer dias específicos, se assim for possível ou necessário, se a gente entender que tem que ter um dia voltado ao Brasil, para alguma classe de distância, na mesma linha do que a feito internacionalmente, mas dias específicos dedicados por nós, sim, a gente tem essa intenção de futuramente trabalhar nessa linha também. Óbvio que não temos ainda a nossa capacidade de operação. Ela não nos permite produzir um grande volume de dias rapidamente, mas isso é uma ideia que a gente tenta fazer durante o tempo. Então, meu segundo question é o interchangibilidade. There have been a lot of studies that are published showing switching from originator to bisimilar and back to originator, mas também studies showing how you switch from a bisimilar to another one. E eu acho que peer review é uma boa resource, actually, para informação. Obviously peer review could be a challenge, because you have to filter out and look at what is accurate, relevant versus what is not. But is part of the work you are doing to capture some of those learning from peer review literature on the switching studies that have been already conducted for a number of molecules? A gente tem conhecimento, eu tenho, inclusive, um estudo muito importante realizado no sistema público da Dinamarca, que é um sistema onde eles fizeram um estudo voltado a demonstrar a interchangibilidade, a interchangibilidade da molécula que troca por bisimilar, troca por produtos de referência para demonstrar que não há impacto clínico. E eu penso que a revisão por vários, nos estudos, ela traz, sim, elementos, traz dados que vão contribuir. Mas eu acho que é uma questão que tem que considerar também os aspectos, aí, nesse caso, os aspectos específicos e próprios do mercado brasileiro, de como funciona o sistema nacional, antes de a gente poder definir como vai ser feito em relação à interchangibilidade. Tem que se considerar esses recursos, tem que se considerar as revisões, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar, considerando a casa interchangibilidade local do mercado, que é muito diferenciada do mercado europeu e muito diferenciada, mais ainda, do mercado norte-americano, que é mais restrita um pouco o aspecto do que da União Europeia. Então, acho que é isso. Tem que ser considerado, vai ser considerado, mas, numa discussão mais madura, mais longa, e que engloba, inclusive, os aspectos do mercado local. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Felipe, da Brain Pharma. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é breve. Já que vocês estão propondo o novo marco do relatório de biológicos e biosimilares, normalmente, quando a Anvisa tem essa abordagem, sempre fica a curiosidade do mercado se vai haver impacto, não só na via regulatória, como na via de boas práticas, por exemplo. A gente viu, teve o marco regulatório de IFA, teve impacto em ambas as frentes. Recentemente, a Anvisa também revisou a sua RDC de registro de dispositivos médicos, que também gerou uma nova RDC de BPF. E a minha pergunta é referente a essa revisão que vocês estão fazendo na consulta pública, daquilo que já foi visto pela Anvisa e revisado em termos de impacto. Vocês acreditam que vai haver algum impacto também para a normativa que rege BPF de produtos biológicos e biosimilares? Eu entendo que ela está muito mais avançada no tempo, a de BPF, do que a 55 de 2010, porque nós tivemos as instruções normativas de biológicos na 658. Mas, visto que é feito aí todo um processo como vocês falaram de reliance, intercambialidade, então está se vendo também a harmonização com as diretrizes de órgãos internacionais. Você acredita que haverá algum impacto nesse sentido para a BPF de produtos biológicos e biosimilares, ou hoje as instruções normativas ainda atendem ao que é exigido. Obrigado. Até bom a sua pergunta, porque a próxima apresentação vai ser o pessoal das boas-pratas, da área de inspeção, que vai dar um pouco do panorama regulatório. Mas essa norma em específico, ela não aborda, ela não modifica nenhum critério em relação às boas-pratas. Até porque ela complementa, no primeiro artigo, ela trata, ela é uma norma complementar ao que vai ficar regulamentado para a 55, e a 55, ela continua exigindo a certificação de biológico da mesma forma, para o insumo, para o produto acabado, para qualquer ente que participe da fabricação. Óbvio que pode ter alguma alteração, especialmente se o PIC alterou algum critério. Porque o Brasil, como membro do PIC, tem que há uma alteração, aí há, sim, uma discussão para a internalização e aí ter esse normativo dentro da... para manter a harmonização com o PIC, que é um requisito da nossa participação. Então, não sei se mudou alguma coisa recentemente. Eu sei que mudou a de terapias avançadas, que aí está comigo, não está com a GVP. E a gente, inclusive, aprovou na última quarta-feira, se não me engano... Não, desculpe, na última sexta-feira, foi aprovada a nova norma de boas práticas para produtos de terapia avançada, totalmente adequada com o anexo 2B do PIC. Obrigado. Olá, bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Márcia da Libes Farmacêutica. Parabéns, Fabrício, pelo excelente trabalho que começou e tem conduzido com bastante celeridade. Superimportante para nós. Como já foi dito aqui, o Brasil tem um mercado significativo de biosimilares. E isso se deve ao excelente trabalho feito pela Anvisa e pelas empresas que aqui decidiram produzir e comercializar os biosimilares. E para esse tema da intercambialidade, eu sugiro que seja feita uma análise dos dados de farmacovigilância. Nós já temos, há mais de cinco anos, os biosimilares no mercado. E nos pautamos muito pela experiência europeia, fato que nos ajudou muito. E o fato de não ter intercambialidade não causou nenhum problema até o momento. Mas nós precisamos nos basear em fatos e dados. E por isso, todas as empresas têm os relatórios de farmacovigilância. Nós lançamos um dos primeiros biosimilares no mercado, um anticorpo monoclonal. E com esse lançamento, nós lançamos também farmacovigilância ativa. Justamente porque existia muito receio de fazer a troca. Temos esses dados, temos vários trabalhos publicados e é interessante que todos que tenham o produto no mercado, porque isso vai dar muita robustez para essa tomada de decisão da Anvisa. Obrigada. Só iniciar também, como eu recebo os agradecimentos, transmitir também à equipe, ao Anderson, que é o gerente do GPBI, que me ajuda bastante nas instituições. E à equipe de biológicos em geral, todos os especialistas, analistas, técnicos de regulação, técnicos administrativos, que nos dão um suporte muito grande. A gente, inclusive, é uma equipe que eu tenho que elogiar bastante pelo comprometimento. O Anderson sempre me fala, me passa, como muitos dos desafios que a gente está conseguindo enfrentando e vencendo agora é por causa do compromisso da equipe em manter as coisas funcionando. A gente tem que sempre agradecer a dedicação do pessoal da GPBI em todo esse processo, mesmo com as dificuldades que a gente está passando. E sobre a questão da intercambialidade, acho que esse dado é essencial. Dados de fato de farmacovigilância, é algo que em qualquer discussão sobre intercambialidade precisa ser levado em consideração. E com certeza os relatórios de vocês, o farmacovigilância ativa, terão instrumentos, terão dados que vão ser considerados e vão ser muito importantes quando a gente retomar essa discussão. Acho que é essencial. Não se fala em intercambialidade, tem que discutir farmacovigilância em conjunto. A gente anda lado a lado. E aí a gente tem que trabalhar isso, obviamente, considerando as dificuldades que a Anvisa tem em relação à farmacovigilância, que são conhecidas também, pela questão de pessoal, e, mas não podemos nos precisar de discutir e evoluir nesse ponto também. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fabrício, por sua apresentação, por estar aqui compartilhando conhecimento, informação. Obrigado a aqueles que também fizeram essas contribuições, encaminharam as suas perguntas. Nós passaremos agora, senhoras e senhores, à apresentação do segundo tema. O segundo tema tratará aqui da certificação de boas práticas de fabricação para instrumentos biológicos e também critérios para aceite de confiança regulatória. Gostaria de convidar para que venha ao palco, então, para tratar desse tema, a palestrante, a coordenadora da Gerência Geral de Fiscalização, a senhora Michele Werneck. Seja bem-vindo aqui ao nosso palco. Bom? Obrigado. Oi, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou Michele, sou coordenadora da Coim, uma coordenação de inspeção de fiscalização e de proteitos biológicos e insumos farmacêuticos ativos. E a Coim é localizada na GGC, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa temática de produtos e insumos biológicos relacionadas à expectativa de aceitação e o que a gente tem trabalhado. Então, peço licença. Hoje eu estou falando um pouquinho aqui em nome da GGC, que o nosso gerente geral não pôde estar presente, que ele tinha um compromisso. E peço, agradeço o convite para o pessoal da GPB e da Turistá, que está, para poder colaborar com vocês um pouquinho. Então, o tema solicitado foi a certificação de boas práticas para aceitação de consenso regulatório. Aqui eu vou sumar sobre alguns, três tópicos, na verdade, que a gente vai abordar. Diretrizes gerais de BPS, produtos biológicos. Por que essa diretriz gerais? Só para situar e deixar todo mundo mais ou menos na mesma base. Então, talvez eu passe alguns pontos que alguns colegas aqui já sabem, outros não. Então, qualquer coisa, eu já peço desculpa por antecipação, por alguma repetição. E depois a abordagem da GGFIS, do que a gente meio que já tem hoje, para poder certificar, e também em termos de confiança regulatória. Porque, de certa forma, a gente não tem um normativo específico para o aceite regulatório, para a aceitação regulatória completa, de documentações e relatórios. Porém, a gente já trabalha com alguns aspectos de confiança regulatória, que eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho. E também, por último, os requisitos para a admissibilidade das análises realizadas por a IE, Autoridade Regulatória Estrangeira Equivalente. Então, nesse tópico aqui, eu vou apresentar um pouquinho do que a gente está trabalhando atualmente. Diretrizes gerais. Bom, esse aqui é só um cenário para quem ainda é de fora, ou quem ainda não sabe, de onde está a responsabilidade da certificação de boas práticas de aplicação na UIVA. Atualmente, está localizada na GGFIS, que é a Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, e na GIMED, que é a Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Medicamentos e Insumos. A GIMED tem duas coordenações, COIME, que trata de medicamentos, e COIME, que trata de insumos e biológicos. Bom, nossa base legislativa é a Lei 6360, mas regulamentações sobre as quais hoje a gente avalia critérios de boas práticas de fabricação. Então, as principais entre elas são a Resolução 497, que eu vou falar aqui um pouquinho logo a seguir, a Resolução 654, de 22, que são diretrizes de boas práticas de insumos, e a 658, que são as diretrizes de boas práticas de medicamentos e produtos biológicos. Todas as duas, como o colega ali falou, Felipe, né? Vou até antecipar aqui um pouquinho a próxima tela. Elas estão harmonizadas com os guias do PIC. Então, a 658 é o equivalente à parte 1 do guia, e tem todos os anexos que são equivalentes aos anexos PIC, que são medicamentos, histérios, validação, produtos biológicos, experimentais. Então, essa é a parte que são os critérios que a gente avalia no momento de inspeção para certificação. E a 654 é com a parte 2, que é de insumos farmacêuticos, inclusive biológicos. Então, voltando aqui um pouquinho, fora a 654 e a 658, a gente também avalia questões de boas práticas, avaliando estudos de estabilidade pela RBC 412, em conjunto com biológicos, utilizando a mesma resolução. Então, algumas são em conjunto, assim como também a de validação de métodos analíticos, que é o 166. Bom, aí aqui a próxima... Então, essa aqui é só uma tela de equivalência para demonstrar a atualização em relação aos guias do PIC. Então, partindo agora para a abordagem. Qual a abordagem que a gente faz atualmente para avaliação e certificação de produtos biológicos? Insumos biológicos e produtos biológicos. Então, começando pela RBC 417, que é essa, é a que dispõe toda a nossa lei, certificação, a nossa regra de certificação. Então, nela tem todos os critérios que a gente tem que se restringir para avaliar os critérios de certificação. Então, eu só trouxe aqui alguns principais pontos e que vão fazer já um link com o próximo tópico da apresentação. No capítulo 2 da RBC, no artigo 4, traz a concessão de certificação condiciona-se à existência de parecer técnico que ateste que estabelecimento atende aos requisitos técnicos de BPS e CBPDA. Então, pessoal, para começar uma análise, a primeira coisa que a área avalia são todas as documentações enviadas e submetidas que dão base a uma análise de risco. Então, primeiramente, são documentações padrões que vão nos basear em uma análise de risco. Essa análise de risco, ela pode conduzir a uma conclusão de necessidade de uma inspeção sanitária, uma inspeção sanitária realizada pela Anvisa, ou não. Ela pode nos concluir por uma possibilidade de uma renovação de uma certificação ou até mesmo de uma certificação inicial de acordo com a documentação apresentada. Então, para isso, sempre tem que haver a emissão de um parecer técnico. Então, todo pedido, certificação, toda submissão, ela é baseada no parecer técnico da agência. E para subsidiar essa decisão, segundo a RDC, a RDC 497, a gente pode usar de diversos instrumentos. Então, a nível nacional, por exemplo, a Anvisa pode se subsidiar em relatórios de inspeção que são emitidos por autoridades sanitárias dos estados e dos municípios, que sejam descentralizados. Ou, quando centralizados, por inspeções conjuntas realizadas entre a Anvisa e as autoridades sanitárias locais. Dois. Esse parecer, ele pode se basear em informações sobre inspeções de autoridades regulatórias. Então, vejam que a RDC atual já traz uma possibilidade de a gente avaliar informações de autoridades regulatórias. As empresas, que talvez estejam até hoje, já sabem que no protocolo de submissão do pedido de certificação, tem vários documentos que podem nos levar e nos auxiliar a trazer informações em relação a isso. Inclusive, relatórios de inspeção. Bom, na nossa RDC também está previsto acordos ou convênios com autoridades sanitárias de outros países. Então, atualmente, a gente tem alguns acordos já estabelecidos, como o do Mercosul, com a Argentina, Cuba e Uruguai, no qual a gente tem essa questão da consciência regulatória com a aceitação do relatório de inspeção e avaliação do relatório de inspeção. Para insumos farmacêuticos ativos, não biológicos, digamos assim, são sintéticos, semisintéticos, fitoterápicos, a gente faz parte do CLUS, temos um acordo com este grupo, para o qual aceitamos também relatórios de inspeção, também para serem avaliados, os critérios de qualidade. Então, esse relatório vai compor também toda a análise e, ao final, será emitido um parecer considerando esse relatório. E, no entanto, para produtos biológicos e insumos farmacêuticos ativos biológicos, a gente ainda não tem uma regulamentação específica para a aceitação de um relatório, seja ele para ser avaliado, considerado, ou colocado numa análise de risco. Então, mais para frente, eu vou apresentar um pouquinho aqui a proposta que a gente está trabalhando no momento. E, aqui no sexto, em FISA, demais documentos. Como eu tinha falado, a avaliação para a emissão do que parecer é que se baseia em diversos documentos de instrução técnica. Bom, ainda sobre essa RDC, esse artigo 28 é só para especificar a forma como a certificação é emitida. Ela é emitida por estabelecimento e ela é emitida por forma de obtenção e para cada um, para cada, especificamente, uma certificação para cada insumo. Quando eu digo uma certificação, não quer dizer que tem que ter um selo, um documento para cada insumo, mas é uma avaliação individual. Ela pode estar agrupada em uma documentação só, de CBPS, mas ela é como se fosse uma avaliação individual, insumo por insumo. Ela é uma avaliação individual, de insumo por insumo. Aqui no artigo 36, também, já tinha, essa RDC já traz algumas considerações. No caso de estabelecimentos localizados em território nacional ou em outros países fora do Mercosul, a certificação deste capítulo deve ser concedida mediante parecer técnico que deve considerar. Então, assim, são tópicos que, necessariamente, a GGP tem que considerar para avaliar uma certificação. Se é histórico completo de boas práticas do estabelecimento a ser certificado, o histórico de desvios em relação ao produto, queixas técnicas, infrações sanitárias do fabricante que eventualmente esteja sendo solicitada a certificação. Então, a gente faz uma análise também de monitoramento da pixelização daquele fabricante. A gente avalia as linhas de produção que estão sendo solicitadas numa inclusão ou numa certificação. E esses incisos ali do artigo 36, é 36 ou é 28? Acho que é 36. É 36. Eles estão procedimentados para que a análise técnica seja da forma mais imparcial possível e mais eficiente possível. Esse procedimento atualmente é um procedimento S, Anvisa 74. Ele é bem grandinho, mas eu só trouxe uma parte dele aqui porque eu achei interessante ressaltar. Ele é como se ele fosse dividido em duas partes. Primeira parte, ele descreve o que a Anvisa vai considerar para uma análise documental. Então, são vários um rol de documentos que são avaliados. Depois dessa primeira parte, dependendo, ela pode dar duas conclusões. Ela pode já gerar uma conclusão de necessidade de uma inspeção sanitária. Isso geralmente é dado quando essa conclusão dessas documentações levam a um risco sanitário. ou ela pode dar, ela pode levar você para uma análise de risco, uma matriz de risco, que é esses cinco pontos que a gente avalia em seguida. Então, de acordo com essa matriz de risco, depois ela tem mais outras conclusões. Pode ser ou realmente a necessidade de uma inspeção sanitária pela Anvisa ou uma certificação. Então, vejam que no um, ele avalia o risco de estabelecimento fabricante. O que é esse risco? É um risco intrínseco do fabricante, as características do próprio fabricante, o histórico de inspeção daquele fabricante, o tempo de inspeção que a Anvisa já realizou naquele fabricante ou outras autoridades regulatórias tenham realizado. Se aquele fabricante preferir algumas etapas ou ele é preferir isso ou não, isso também tem um certo valor de pontuação na nossa matriz de risco. Dois, mudanças de escopo de instalações. Então, aqui a gente avalia e coloca ponderações de peso para alterações que a planta tenha sofrido. Porque, eventualmente, se é uma planta já certificada, ela pode ser certificada, mas ela pode ter sofrido uma mudança muito grande que tenha impactado, talvez, em critérios de boas práticas de fabricação e que a Anvisa entenda segundo os procedimentos e a regulamentação seria necessário reavaliar em óculos. Então, o segundo ponto são as mudanças do escopo das instalações. Terceiro, características associadas ao produto. Então, claro que essa matriz considera a variação intrínseca do risco intrínseco do produto de acordo com a complexidade. Quatro, critérios de fiscalização e monitoramento. como eu mostrei lá na RBC, são pontuados fatores como queixas técnicas, recolhimentos históricos de não cumprimento de boas práticas de fabricação da empresa. Então, são critérios de monitoramento que são avaliados nesse ponto. E, por último, o cenário internacional. Nesse cenário internacional é o que a gente já considera informações de autoridades reguladoras. equivalentes. Porque aqui a gente considera relatórios já realizados, certificações emitidas por países que o histórico de avaliação dessas inspeções dos países que neste estabelecimento. Então, todos esses aspectos são critérios que ponderam a nossa matriz de risco para deduzir numa necessidade de certificação ou numa necessidade de inspeção ou numa possibilidade de certificação. E aqui eu vou introduzir um pouquinho sobre a confiança regulatória e os requisitos para admissibilidade. A RDC 741 de 2022 que foi publicada no ano passado para o Envio ela dispõe sobre os critérios gerais de admissibilidade de análise realizada por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes. E no capítulo 2 dessa RDC no artigo 4º está lá disposto que serão estabelecidos em atos normativos específicos os critérios de estabelecimento para definição de quais são essas autoridades reguladoras e para cada tipo de processo na agência. Porque a RDC ela é um a gente chama aqui de RDC guarda-chuva. Então, ela abarca todas as áreas da Anvisa e dá a possibilidade para trabalharmos com a R-Line em várias áreas da Anvisa. mas para isso dependendo do processo será necessário uma normatização específica para isso. Então, pensando dessa forma a GGQIS e a DIRI 4 começou a trabalhar num normativo que é uma instrução é uma instrução normativa que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para definição das autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes no processo de inspeção sanitária de fabricantes de insumos farmacêuticos ativos produtos de cannabis para fins medicinais medicamentos e produtos biológicos. Então, seria um processo otimizado de análise no qual mais para frente vocês vão ver alguns pontos principais da IEN e esse processo otimizado permitiríamos considerar relatórios e outras informações de autoridades reguladoras para a nossa certificação de forma mais célebre. Então, alguns pontos aqui principais. O prazo para as contribuições dessa consulta pública se encerrou dia 6 de 3 de 2023. Porém, após o encerramento da consulta pública, a Anvisa continuou trabalhando em algumas alterações da minuta e construiu perguntas e respostas. Então, eu creio que está bem avançada agora a IEN e a expectativa é que a gente faça a conclusão dessa IEN no começo de 2024 agora. Peço até licença para falar aqui que eu estou também com a minha colega Ana Carolina aqui da diretoria que também está nos ajudando e está à frente aqui agora ajudando na condução da IEN. Então, qualquer coisa eu peço a liberdade também dela me ajudar aqui em alguma dúvida em relação especificamente à IEN. Os pontos com mais contribuições da consulta foram os critérios de elegibilidade das autoridades reguladoras, a mutualidade e a unilateralidade da confiança regulatória, e a maioria na verdade das contribuições a gente viu que foram dúvidas. Então, acho que por isso até foi importante a construção do Perguntas e Respostas. A área avaliou as contribuições e tem trabalhado em conjunto com a diretoria relatora que é a DIRITREI que está com a relatoria dessa instrução normativa e agora a gente está exatamente na fase de finalização de alguns ajustes da minuta final e a elaboração do Perguntas e Respostas. A instrução normativa ela irá definir critérios de elegibilidade, então quais são os critérios de elegibilidade que são colocados nessa instrução. São a confiança regulatória com países PIC e ICH. então a minuta da norma como ela está para ser avaliada pela relatoria e depois votada é com esses dois critérios em conjunto. Então o fabricante ele tem que atender ele tem que ter uma inspeção e uma certificação de boas práticas de país que seja ICH e membro do PIC. A IEM ela traz diferentes níveis da confiança regulatória que são níveis parcial, pleno e reconhecimento mútuo. Na próxima tela eu vou falar um pouquinho da diferença dos três. Então tem a possibilidade de terem três formas de reconhecimento a propriedade CX e CH. O procedimento específico a princípio seria um protocolo por uma análise de via otimizada e a IEM define também um programa de confiança regulatória que é para os casos de assinatura de um acordo de reconhecimento mútuo. Então a IEM tem como se tivesse duas frentes. Uma frente que vai dizer o que será aceito a princípio de acordo com os procedimentos descritos da área e também possibilidade de se fazer acordos para acordos futuros para um possível reconhecimento mútuo. Então vou começar pelo reconhecimento mútuo que é o mais complexo. É uma prática de confiança regulatória na qual a decisão de outra autoridade reguladora ou entidade internacional ela é adotada automaticamente pela ANZIVA baseado no certificado de BPF ou do relatório. Então a IEM tem a possibilidade de aceitação certificado e relatório se for um reconhecimento mútuo. Mais para frente eu vou dizer alguns pontos de reconhecimento mútuo que são descritos na IEM para serem alcançados. Então não é só chegar eu tenho reconhecimento mútuo aqui. Não. Vão ter alguns critérios para que a ANZIVA possa realmente trabalhar esse acordo. Então é um acordo mais formal que deve ser melhor constituído ele vai depender de um parecer técnico enfim. Mais para frente tem um pouquinho mais sobre esse detalhe. É possível um reconhecimento pleno que é um procedimento otimizado de análise no qual a decisão para fins de cumprimento de BPF ela é baseada numa revisão simplificada de um relatório de inspeção ou no aceite de parte ou todo certificado. e o parcial ele é um procedimento otimizado também no qual a decisão para fins de cumprimento ela é baseada na revisão completa do relatório de inspeção. Aqui um pouquinho dessa diferença. Então assim tanto o parcial quanto o pleno ele pode ser adotado unilateralmente pela ANZIVA sem a necessidade de acordo. Então contanto que cumpra os critérios da IEN a ANVISA pode adotar a confiança regulatória parcial ou plena. Porém para a designação da confiança regulatória de reconhecimento mútuo ela será deliberada pela diretoria colegiada e sempre subsidiada por um parecer da área regimentalmente responsável. Isso. Então ela deve ser bilateral também. Então é outra condição para que o acordo seja feito quando a ANVISA como diz sentar numa mesa e realmente reconhecer a entidade regulatória e a autoridade regulatória reconhecer a ANVISA por meio de uma formalidade de um contrato formal. Bom, então eu já estou chegando bem próximo ao fim. Então eu pensei aqui são na verdade três etapas pelas quais a princípio agora a gente terá que passar agora no início de 2024 que será a conclusão da IEN a IEN estando concluída estamos então estabelecidos dentro da GGFIR um procedimento firme para que seja possível a confiança regulatória na análise da certificação de boas práticas de certificação em insumos farmacêuticos ativos biológicos e produtos biológicos. O segundo passo seria a adequação dos procedimentos de análise porque a nossa RDC 497 ela a princípio estaria de acordo também com a IEN então seria apenas uma adequação procedimental para a questão de recepção das das feições para a questão de estabelecer os pontos de análise deste relatório e os pontos de análise documentais complementares ao relatório então seria o segundo passo que a gerência geral se desafiaria a passar e o terceiro é o que a gente acredita muito e tem trabalhado por isso que na verdade seria o nosso objetivo também que é a otimização dos processos de análise de certificação os três passos eu só não coloquei a confiança regulatória no último claro que ele é o principal mas na verdade para mim ele abrange os três então só que o terceiro passo e o que a gente mais objetiva de forma mais prática é realmente a otimização ganho de tempo celeridade mas com confiança e com a redução do risco mínimo possível bom por que que esse terceiro ponto é bem importante e todo mundo sabe até como o Fabrício comentou aqui também mais cedo a agência tem uma restrição muito grande de número de servidores todas as áreas estão sofrendo um grande impacto e a GGFIS e especificamente também a Coins junto a essa redução do quadro de servidores que a agência tem sofrido temos aumentado a gente tem percebido um aumento muito grande da demanda de certificações não só em relação a produtos biológicos não mas a área também trabalha com insumos farmacêuticos ativos sintéticos e essa demanda tem crescido bastante na área dos sintéticos também e que dessa forma também impacta no trabalho da área como em tudo bom pessoal o que eu tinha para trazer em relação a consciência regulatória era isso espero que tenha atendido a expectativa da maioria do público e obrigada pela oportunidade de apresentar e estamos à disposição aqui as ordens para qualquer dúvida obrigada 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 Michele bem talvez estamos aqui para responder algumas perguntas a dinâmica é a mesma senhoras e senhores são aqueles que desejarem uma pergunta e fiquem à vontade para se dirigir aqui para o curso de acrílico aqui à esquerda para os senhores e já direcionar essa pergunta deixa ela tomar uma água primeiro né Michele Michele muito obrigada sim a gente reconhece os esforços que vocês estão fazendo a gente sabe disso e é exatamente nessa linha que eu queria te perguntar a gente está sabendo por associados a força tarefa que vocês haviam sinalizado para nós de inspeção será que você podia passar um overview como estão essas inspeções qual é a perspectiva de vocês e inclusive para o próximo ano também você poderia falar por favor então em outubro desse ano agora a gerência geral organizou uma força tarefa que a gente chamou assim informalmente de força tarefa porque na verdade a gente construiu um processo administrativo interno para avaliar a criticidade de que estamos em relação a demanda versus atendimento então nesse processo um dos resultados dele foi uma força tarefa mas não seria só essa ação antes um pouquinho de eu falar da força tarefa só para sair se eu ver isso me permite então são várias frentes que a gerência geral está atuando a de média está atuando para tentativas de redução e otimização dessa fila de análise de pedido de certificação então são possibilidades que a gente está conversando internamente ainda na casa para otimização de processos e aí um deles foi essa força tarefa então a força tarefa ela foi na verdade uma quebra de um procedimento interno de escala de inspeções porque a gente faz uma escala regular como ficou regulado sabe de tempo de 3 em 3 meses e aí essa força tarefa foi uma escala a mais na qual chamou-se os servidores da GGFIS e também de outras áreas da Anvisa que pudessem colaborar então esse foi um critério tentar trazer setores de outras áreas para nos ajudar outro critério foi fazer com que os colaboradores pudessem ficar o máximo possível tempo fora e sequencialmente e em conjunto então um colaborador podia se juntar ao outro colaborador e falar olha eu estou disposta na semana tal 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 e aí depois dessa disponibilidade a gente arranjava as empresas naquela data foi um pouquinho diferente só do procedimento que normalmente a gente faz que o procedimento normal é dispor das datas de acordo com uma capacidade média e depois dessas datas dispostas escalar a equipe então foi uma quebra foi montar as equipes ao máximo que conseguimos e em seguida escalar de acordo com as equipes que tínhamos então a gente conseguiu fazer um bom levantamento de inspeções fizemos 32 a mais foi no período de novembro de dezembro e janeiro e aí foi isso na verdade a sua tarefa acabou quer dizer acabou não porque ainda tem janeiro ainda é dezembro e janeiro mas assim já estão montadas as equipes e as empresas que estão agendadas as equipes já entraram em contato é isso obrigada parabéns aí para a tentativa obrigada bom dia tudo bem michelle bom dia pessoal eu sou a cláudia da brain farm obrigada pela sua apresentação a gente está super ansioso pela consulta pública espero que a gente consiga publicar lá em breve a gente teve recentemente uma outra consulta pública de outra área que foi em relação a produtos para a saúde que está em avaliação ainda avaliando a possibilidade de ampliar a validade dos certificados da área da saúde quando forem reconhecidos pelo aquele programa MDSAP eu queria saber se na sua área claro depois da consulta pública depois de vocês avaliarem a efetividade dessa nova proposta se vocês já estão falando sobre isso e tem essa possibilidade também para a área de medicamentos obrigada obrigada Cláudia eu vou pedir licença aqui para a Carol responder essa pergunta tá obrigada tá bom realmente uma consulta pública aberta é terça-feira passada para contribuições que é uma proposta de ampliação do prazo de certificação para aquelas empresas que participam do programa MDSAP a ampliação é de 2 para 4 anos o programa MDSAP ele é um programa que é um programa que é um programa que não trata de medicamentos mas é um grupo de 5 autoridades que se reuniram e elas auditam organismos auditores que fazem a inspeção em nome dessas 5 autoridades conforme o serviço das 5 autoridades o MDSAP o MDSAP ele tem um modo operante um pouquinho diferente das outras discussões porque as empresas elas são acompanhadas anualmente então a frequência de discussão e o acompanhamento das empresas ele é mais curto do que onde os grandes pais e isso também nos dá uma grande assim em termos de risco maior para essa ampliação de certificação porque a empresa embora tenha certificado 4 anos ela só tem inspeção anualmente o primeiro passo foi tratar da ampliação para o MDSAP para aproveitar os serviços médicos porque é o caso que nós temos uma maior confiança no momento e também que o seu programa é um programa caro ele é as inspeções são mais claras do que a forma taxa de uma certificação da língua então também foi uma forma de estimular a participação no programa e otimizar nossa força de trabalho após essa primeira revisão da classe 97 que está ampliando o prazo tem também uma discussão interna nas indústrias para trabalhar prazos diferenciados de certificados para outras categorias e daí vai ser baseado como nenhuma matriz de risco só que a área ainda precisa discutir um pouquinho melhor e amadurecer um pouco melhor essa matriz de risco para avaliar a possibilidade de certificação de 3 anos de 4 anos então teve um segundo momento aqui de que para a gente não mas já é algo que está em discussão e que deve vir após deixarmos essa primeira certeza Michele, tudo bem? meu nome é Fernando sou da Biotimise e nós estamos construindo uma das primeiras CDMOs de biológicos aqui do país e CDMOs é um tema relativamente novo para o país então eu queria entender de vocês se vocês estão preparando ou pensando em algum guideline específico para CDMOs bem como se você enxerga a Iene que você comentou pode ser benéfica de alguma forma tendo em vista que a origem da demanda que a gente vai ter em CDMOs é bem diversificada mundialmente então eu queria entender de você um pouquinho como que a Anvisa está pensando enxergando sobre esse CDMOs aqui do país desculpa o seu nome? Fernando eu acredito que a Iene irá ajudar com certeza porque vocês vão trabalhar no futuro com diversas empresas com diversos produtos e certificações diferentes então isso vai ser um facilitador com certeza e o que a Anvisa tem trabalhado na verdade para digamos para apoio na verdade e fortalecimento será o acompanhamento mesmo das empresas desde o início então porque apesar de ser muitas vezes a instalação em estados descentralizados da parte principalmente de produtos biológicos e insumos a gente sempre acompanha bem de perto então desde projetos iniciais toda a questão relacionada a boas práticas que podem impactar nas boas práticas de fabricação da empresa a gente tende a acompanhar desde o início desculpa qual é qual é a localização da sua? em Piracicaba São Paulo em Piracicaba tá bom obrigado tá bem obrigada pronto né gente então mais uma vez obrigada se não tiver nenhuma dúvida agradeço a participação de vocês obrigada ok nenhuma pergunta mais bem queremos agradecer então a participação da Michele nessa palestra que fecha as atividades da manhã conforme previsto na programação dos senhores nós teremos agora o nosso intervalo para o almoço retornaremos dentro da próxima hora e trinta sim pois não não parece que não só um instantinho por favor vamos verificar se nós temos uma novidade vindo por aí certamente agora pessoal a gente tem trânsito em Brasília também né então eu não sei Fernanda se o pessoal do almoço já conseguiu finalizar a Fernanda vai confirmar porque senão eu só ia falar para vocês temos o almoço sim temos um break a gente esperava ou se a gente antecipava a palestra do doutor Foad só um minutinho agora a Brasília tem trânsito não é uma exclusividade só de São Paulo né Fabrício ah não a Michele falou que é só aqui no Cia né foi é será que pode ser então nós vamos fazer uma inversão vamos adiantar então essa palestra vou pedir para você avisá-lo isso tá e depois a gente faz então o break para o almoço tá bom obrigada gente desculpe pronto tudo ajustado então ok pedimos a todos que se acomode então para que a gente possa seguir agora com a primeira palestra da tarde foi antecipada acabou de ser antecipada para esse momento e em seguida a gente faz então intervalo para o almoço eu gostaria de convidar então bem o tema senhores podemos ter a atenção dos senhores por favor obrigado o tema desse terceiro painel o tema desse terceiro painel a desenvolvimento e caracterização de biosimilares considerações analíticas o palestrante é o vice-presidente de biológicos da farmacopéia norte-americana seu quad atu seja bem-vindo estamos aqui na expectativa de ouvi-lo e o senhor tem a palavra do Thank you very much for the time's introduction, and I'm sorry to be standing with you on lunch. I hope it works well. Okay, I think I want to start maybe by providing some context on why five smells are important, why are we talking about five smells, and Fabrizio did a very good job this morning highlighting some of the elements, obviously the growth and also the importance of medical medicine to treat some of the conditions and met medical needs. I think what is also important is really to keep in mind for biosimilars as versions of Barbic and Paras, they are important because they will help expand access to medical medicine for patients. They will also help with improving the cost effectiveness of this medicine, and they will drive market competition and further innovation. So I think those are like critical elements. I think that the question I ask myself sometimes, and I think for many years that I think we are reading now, is it time for a global budget of development? And I think yes, and I think as we saw this morning, Brazil is very well positioned to be leading the development of a global biosimilar program together with many other nations. I will be talking a little bit about analytical characterization. I'll give you a high-level overview of the different type of analytical tools that are used for biosimilars, but also for originator biology. And the USPP and my colleagues who are not here will participate remotely later this afternoon and tomorrow will do a deep dive on specific topics that we will cover today. So I want to provide some context on why it is important to tackle the analytical characterization of biosimilars. I want to start by talking about hurdles and obstacles to the adoption of biosimilars. This page describes the hurdles that are faced globally for the adoption of biosimilars. So it doesn't apply to specific geography, but some of the items on this list may apply to specific countries, and I'll describe those. So one of the, I think, I think going from the top, patents, patents exjugated periods is one of the challenges, and I think developers, you know, find ways to manage that and start in a program, you know, right before maybe the patents expires. The second point on the list, it's really specific to the U.S. because it talks about the administrative burden, which is largely written by payers, and as you know, without going into detail, the U.S. is unique. The payer system, the private insurance, makes it really challenging. So that challenge is really specific to the U.S. I think the rest of the world, when you have particular, they're very specific to the U.S. and I think it's applicable to the United States. The third point is substitution without a provider, 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 without a provider. So that's the question we can discuss here. Sure, practitioners and physicians have concerns around the efficacy and safety, because as they prescribe those medicines to their patients, they worry about some of the safety issues, like immunogenicity, as an example, but many other examples. The last thing on the slide is really the potential for change in product quality attributes over time, and that's probably the focus of today's presentation. We'll talk about analytical characterization, sometimes to support that substitution without going back to the provider, but also to alleviate some of the concern by physicians. But the bulk of what I will be presenting about will be around analytical tools that support actually addressing those challenges that are linked to address or a change in the product quality over time. So, analytical similarity assessment is a very important tool to help demonstrate biosimilarity between a biosimilar candidate and a reference product. I think terminology is very important. I think I'll be using mostly reference product or originator product to imply that the product that came to the market biosimilar is when you're trying to demonstrate that the biosimilar medicine is similar to that. I say that because there are biosimilar products that came to market in different parts of the world without a head-to-head comparison with a reference product. And those are like valid and good products. I think they just want to make sure we don't confuse that with biosimilars because they're not biosimilars. They came to a different path because different countries have different approaches and sometimes enables their industry to bring out those types of products because there's an unmet need. There's a need for the patient, for the population to access those. So, I think as I talk here, I focus mostly on biosimilars that are in comparison to a reference product that came to market from an originator company. Some of the key elements and the points that are really important for the analytical similarity are the analytical studies are generally more sensible than the clinical studies. And I think that's something that we need to keep in mind as we look at differences between the biosimilar product and the reference product. If there are any differences, you'll pick it up faster with the analytical method, more than the clinical. That's a task. It's established. The other point that is worth highlighting here is really that the biosimilar product is highly similar structure and function to the reference product and should perform the same way, should provide the same performance. There are some key elements also that rely on the need to test multiple lots of reference products and proposed biosimilar. And those should be analyzed side by side, both from a structural, physical, chemical, but also from a biological and functional standpoint. It is also recommended that the quality attributes of the reference product are identified and ranked according to the impact on the clinical performance. That's a very important point because the risk ranking should consider the impact on the quality attributes on safety, ethnicity, pharmacokinetic, and immunogenicity. So what is the goal of the analysis of comparability? The goal of the analysis of comparability is ultimately to determine, to single print the reference product. You start with the reference product and you do this analysis of comparability to determine the critical quality attributes of the reference product. And that's the basis for establishing and the methodology for the biosimilar product. It is also important here to highlight that the biosimilarity assessment requires that you look at the overall life cycle of this product development, starting from the cell line, starting from the cell line, moving through the other step of purification and manufacturing all the way to getting the drug substance. But I think as you do the biosimilarity exercise, you're looking at those different steps. And I think a couple of the key points we share here, to make sure I highlight what I put here in the slide. But defining the reference product, I think it requires significant effort. And I think that's what we're talking about, the end of the comparability. The range of expected variability of the reference product are measured using as many lots as available. And then large and more lots will lead to more confidence in the limit. So I think this is critical. I've seen studies looking at over like 80 or around that neighborhood. And I think there is an example somewhere in the presentation, lots from reference product and lots from the biosimilar product, to make sure you obtain that confidence. So I think it's the analytical part, but also testing multiple lots altogether. I think as an example here, and there is another example in the next few slides, a manufacturer of Biosimilar Inclisimab analyzed 80 lots of both U.S. and Europe as products, using more than 60 structural, physical and biological analysis. And I think, keep in mind, that's probably one of the early stages of Biosimilar development. of the Biosimilar group, or the statistic in order to improve the research context for more to FVAM matrix. As many ''Biosimilar groups'' I think, before we read about this place in order as sudden intensifying, it's more dangerous. Because more of these videos we get started and as many experts on the other information, So as I'm worried about when the biosimilar groups can be những things, as well as my analysis analysis on the VC card, as people can attract more science, Especialmente, há os que são os terapêuticos, então, há muitos biológicos em quais o conceito de biosimilar não se aplica, as pessoas não estão falando muito, por exemplo, de terapia de genética de células e também... Então, o conceito de biosimilaridade se aplica às proteínas terapêuticas e hoje, no diálogo, nós vamos falar especialmente sobre os anticorpos monoclonais, como exemplos de biológicos que são suscetíveis da biosimilaridade, mas o conceito que nós vamos discutir aqui são aplicáveis a outras também proteínas terapêuticas, hormônios, citocinas e tudo que tenha uma sequência de aminoácidos, de fato, é um sujeito do desenvolvimento de biosimilaridade. Então, o que eu quero usar neste texto, isso é olhar para alguns de comuns fisica qualidade de atribuição para monoclonal antibióticos, e eu acho que o que eu mostrei aqui é a qualidade de atribuição, um exemplo de a test, o purpose e a estabilidade indicada ou não, de a test, mas também, o que é a categoria do assay, according a ICH-26B. E eu acho que você tem o tempo, você tem o de aides, 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 você não tem o mesmo, não é tão normal, eu acho que o que eu quero highlight aqui é uma coisa, por exemplo, a agregação, é um importante qualidade de atribuição, e a proposta é realmente a detecção de produtos O teste de ligação de alvo, você tem o ELISA, o SPR, o BIO-ensaios, e o objetivo aqui é verificar a atividade de ligação e um teste de indicador de estabilidade ISDA, que são alguns exemplos que são bem importantes para serem destacados. Então, usando esse tipo de teste para analisar os biosimilares, ele requer também os controles e métodos. Então, eu trabalho na USP e nós fazemos os controles retrospectivos, mas os seus próprios desenvolvimentos de laboratórios, você pode utilizar alguns controles que você criou ou que contratou de outra fonte. Esses controles são muito importantes porque, à medida que você faz esse teste, você precisa ter os controles dos padrões que dêem confiança para você, não é que o método que você utiliza funciona. O que, de fato, é crítico aqui é, à medida que você usa esses controles e padrões, é importante também que o controle e o padrão, entender que eles funcionam para o propósito que você queria para qualquer um desses testes que você tem aqui e você tem que se assegurar que esse, o propósito do BIO-ensaios é demonstrado por eles. E, à medida que você faz isso, você lida com a adequação desse atributo usando essa sua amostra ou a sua amostra de BIO-similar. Eu descrevi isso daqui antes de falar de um dos materiais de referência da USP, dos materiais de padrão da USP, porque esses controles e padrões, eles podem vir de fontes diferentes e você pode criá-los na sua empresa usando alguns dos materiais que você tem, você pode obter eles de outras fontes, mas, à medida que você usa o material de referência ou controles ou padrões ou que foram desenvolvidos por um teste de múltiplos de laboratórios, você pode confiar mais nesses testes. Então, com esse objetivo, eu quero apresentar uns padrões de referência de anticorpos monoclonais que podem ajudar você a lidar com alguns atributos críticos de qualidade. E aqui você pode ver que vai de todos os testes que eu mostrei na tabela anterior, a glicosilação, os agregados, o meu peso molecular, o tamanho de variantes, ligação e também qualificação. E a qualificação da coluna. Se todos eles são muito importantes, à medida que você olha isso daqui, o que você percebe é que alguns testes de anticorpos monoclonais, nós caracterizamos eles e colocamos eles por um teste de múltiplos laboratórios. Nós temos 12 laboratórios de referências que participaram desse padrão para demonstrar que esses padrões vão funcionar nesses métodos aqui. Então, eu também queria destacar que esse é um novo paradigma para a USP, porque esses padrões não estão conectados a um produto específico. Eles são úteis para demonstrar que um método pode funcionar da forma como ele é esperado. Nós não publicamos um compêndio ou um capítulo ou uma monografia para apoiar esses padrões. Mas os resultados dos estudos, eles são publicados no modo de aplicação e técnicas que estão disponíveis nos sites da USP. Então, você pode utilizar esses padrões e a aplicação pode te dar uma forma como o tipo de método que você pode utilizar para desenvolver. E esse daqui não é o fim da história para nós. E eles estão disponíveis no nosso catálogo e algumas empresas aqui de vocês estão utilizando eles e nós interagimos com os consumidores e os clientes e as partes interessadas e nós podemos criar algumas extensões. Então, o padrão pode ter sido criado para medir o peso molecular, mas a gente faz estudos adicionais para publicar essas aplicações. Então, é um mecanismo interessante que é novo para nós e é provavelmente uma forma antes de nós irmos para um documento, um padrão de documento de compêndio do USP para tornar isso algo público. Então, ele pode ser utilizado em ambientes diferentes. Outro padrão aqui do USP, nesse caso aqui, ele é conectado a um capítulo geral e eu vou descrever aqui o propósito dessa utilização desse padrão. E um é esse daqui, que é conectado para um método. O método foi validado antes de ele se tornar oficial na USP. Ele não é aplicável a algum produto específico, mas ele se aplica a IGG-1 e essa classe de anticorpos monoclonais. E outra coisa que eu quero mencionar, ele é um padrão de referência de adequação. Isso significa que o capítulo que está aqui listado, 129, nós focamos na cromatografia de exclusão por tamanho e o método do que é utilizado. Você pode utilizar esse material de referência aqui, esse padrão que está listado aqui no catálogo da USP, para ajudar que o sistema que vocês têm no seu laboratório funciona. E você pode fazer a medição absoluta. Então, esse é um padrão diferente e ele está conectado a esses métodos do compêndio, mas é um teste de adequação de referência. Esses padrões são o foco de muitas organizações de padrões e de farmacopéias também. Se você observar alguma das monografias que a farmacopéia europeia, a forma como ela é listada, é mais para ajudar. Não é um padrão para o produto em si, é um padrão para demonstrar que o método funciona e eu acho que isso é extremamente importante para se demonstrar. Eu quero passar um tempo com alguns exemplos da glicosilação e depois nós vamos falar sobre outros aspectos e outros atributos que podem ser endereçados em relação à padronização. Por que a glicosilação é importante? Ela é uma sequela importante porque tem um potencial impacto fisiológico da composição glicana no produto farmacêutico. Se a glicosilação estiver comprometida, você talvez não tenha um produto. Então, é importante cuidar da glicosilação. Isso é o principal. O padrão de referência USP, que eu mostrei no slide anterior, dois slides antes, ele foi caracterizado e o perfil glicano foi caracterizado. Esse é um ponto inicial bem claro e você pode ter um MAB diferente do padrão de referência, mas o MAB glicano para o padrão de referência é aquele que foi estabelecido para a utilização de medida da glicosilação. A informação aqui é dada sobre os glicanos total, os totais, vou passar por todos eles aqui. Esse daqui é só informação técnica sobre os padrões de referência para apoiar a glicosilação. As células hospedeiras, as proteínas de células hospedeiras, ou HCPs, e por que elas são importantes? Por causa de segurança, e elas podem lidar, ter uma reação em cadeia, né? Então, se você tiver esses biosimiladores e os originadores que são feitos em uma linha de clonagem, você tem alguns produtos biológicos que são feitos nessa linha, aliás, no celular, e os riscos sobre do ar, e a proteína, se é de célula hospedeira, que ele pode representar algum risco. Então, é muito importante lidar com isso. E aqui, uma coisa que nós discutimos mais cedo, e também sobre a glicosilação do produto, as expectativas regulatórias da HCPs, elas são feitas em relação às impurezas, elas estão na maioria dos documentos de diretrizes, e o que aconteceu historicamente, é que nos dias e no começo dessas proteínas, dos produtos biológicos, incluindo os MABs e as versões biosimilares, a intenção nos primeiros etapas era identificar se você tinha uma célula, uma proteína de célula hospedeira, um HCP, ou um tipo diferente de imunoácido. Então, mas a tecnologia evoluiu, a ciência também, e o uso de espectrometer de massa, ela ajudou bastante a quantificar, e você pode identificar uma proteína que é mais problemática do que as outras, e os outros testes, eles só observavam de forma genérica, que poderia ser algo problemático também no produto. Os HCPs, as condições upstreams e downstreams, que são usadas para preparar o imunógeno, e elas são as bases da preparação. Essa evolução aqui, ela está nas abordagens do SP, há cinco anos atrás, nós publicamos um capítulo geral para falar sobre as melhores práticas, para os imunotestes ou imunosensaios, e nós publicamos um novo capítulo para a utilização da espectrometer de massa, e além dos padrões de documentais e das melhores práticas, nós observamos que esse vai ser um assunto da apresentação do MacArthur, que vai ser feito hoje mais tarde, nós vamos compartilhar mais alguns exemplos de cinco, dos cinco mais ou seis proteínas que são mais problemáticas nos processos de fabricação de MABS, e a abordagem do SP é criar um material de referência para esses que podem ser utilizados na curva de padrão ou quando vocês estão fazendo o seu imunosensai, e nós pegamos algumas delas e observamos alguns peptídeos específicos dentro dessa proteína para criar padrões que permitem utilizar a espectrometria de massa para a quantificação e qualificação desses detalhes. Esse é um trabalho ainda que está contínuo, e nós já existem em toda, para analisar a proteína que vai sair, essa regulação vai sair mais tarde sobre a proteína completa. Esse é um slide bem forte, bem informante, bem claro, que mostra esse artigo que fala, e na parte de baixo aqui ela tem várias referências que são muito importantes, que você deve observar. Esse daqui é um verdadeiro inventário de tipos de métodos que são avaliados por seus pares e para estudos analíticos, para os biosimilares, incluindo os MABS e também as proteínas não MABS. E basicamente eles se separam em algumas categorias de métodos que são utilizados para o método de biosimilaridade analítica, usando a estrutura primária, estrutura de órgão superior, glicosilação, variantes relacionadas a produtos e variantes relacionadas a processos. Eu acho que as impurezas relacionadas, eles falam também sobre o DNA residual e alguns métodos que são utilizados para isso, e essa variante é um tipo que é utilizado para os agregados também e para glicosilação, especialmente utilizando o perfil de N-Link, conectados a N, e para análise de monossacarídeos e estrutura de órgão superior, usando a secundária, a terciária e também de conformacional, e a estrutura primária, observação de sequência de aminoácidos e identidade de sequência. Então não é a falta do método, é como você aplica esse método e quanto disso pode ser utilizado para o seu produto. Agora eu queria voltar aqui, se você se lembrar, um dos primeiros slides que eu falei sobre o obstáculo de adoção de biosimilares, eu foquei, queria focar hoje? O foco hoje é sobre a caracterização analítica e o método que é utilizado. Tem um aspecto importante, que eu acho que é importante, que é a substituição, sem retornar ao Hubcap Provider, e eu me pergunto como é que as características analíticas podem ser feitas? Então, os A6 funcionais, em vitro, que podem ser utilizados para comparar com os produtos de referência, podem dar um pouquinho dessa confiança de que o produto é o mesmo, então que a substituição é possível. Essa é a minha opinião própria e o que mais podemos tirar desse espaço analítico e para ganhar confiança dos métodos que a gente está utilizando, são apropriados. Então, os estudos em vitro podem ser divididos em três categorias. Os vinculativos funcionais e também outros exemplos, não vou falar com todos esses que estão aqui no slide, mas acho que é importante trazer isso no contexto das demonstrações em geral. Então, a gente falou como o produto muda ao longo do tempo, como isso pode ser um desafio, e essas pessoas se preocupam. Eu acho que a gente falou um pouquinho antes, várias dificuldades que os biosimilares podem podem trazer, no que concerne a mudança do produto ao longo do tempo, é muito importante, e a gente falou um pouquinho, a caracterização dos biosimilares, eles têm um papel importante para permitir que esse tipo de produto seja mais efetivo para alcançar o paciente. quando falamos de mudança do produto ao longo do tempo, algumas pessoas falam de mudança do produto, mas a mudança do produto biosimilar tem sido, sabe, descrito para alguns dos produtos, mas isso não quer dizer que o produto vai mudar. Então, eu acho que qualquer produto biológico pode mudar ao longo do tempo, então é importante ter um mapeamento do que falamos anteriormente, para que você possa controlar como isso acontece e quanto dessa mudança é aceitável versus o que não é aceitável. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, e coloquei no slide, é que o tributo de qualidade crítica, CQA, pode ser encontrado em diferentes materiais. Alguns materiais utilizados na fabricação podem impactar a condição da célula, às vezes o que acontece são pequenas mudanças, que mudam todo o perfil funcional do produto. Então, obviamente, à medida que os desenvolvedores criam esses produtos biológicos, no ponto de vista do negócio, à medida que a gente faz essa mudança de trazer o produto para uma fábrica, uma nova aprovação precisa ser aprovada, precisamos de mais documentos. Então, é aí que também podemos ter uma mudança. Então, temos que analisar os métodos que a gente já discutiu para ter um bom entendimento do que é essa mudança. Aqui temos uma mudança, um exemplo dos biosimilares, as mudanças estão associadas com uma diferença no padrão da glicosização do anticorpo e tem um efeito na função. Então, aqui nesse slide, ele mostra mais claramente como essa mudança pode acontecer e como abordar esse problema. Também é importante enfatizar que esta é uma das áreas de foco, é o tipo de padrão que a gente vai desenvolver e quais vamos utilizar para gerenciar essas mudanças. Outras duas coisas que eu gostaria de falar é que os biosimilares e os seus produtos originais continuam a apresentar um grau limitado de heterogeneidade química e biológica. Então, quando falamos delas, elas são diferentes. É o que falamos de macro-heterogeneidade, isso não tem a ver com a função do produto. Então, acho que é importante quando o produto não tem impacto no paciente, tem impacto ou não. A gente consegue saber? Nós também falamos sobre a tecnologia e elas estão avançando continuamente, as tecnologias analíticas. Há 20 anos atrás, nós percebemos que a cada dia a gente está surgindo com uma nova tecnologia e como a gente pode alavancar isso. Nós passamos muito tempo e nos esforçamos muito para garantir que a tecnologia fosse atualizada para esses testes, então é importante destacar isso também. Parte do trabalho como nós fazemos é engajar com as partes interessadas nesse fórum, é para colaborar e para criar essas estruturas onde a gente possa trabalhar nesses aspectos de forma conjunta. esse slide tem um link aqui embaixo, um slide, e se vocês não veram esse link aqui, esse daqui é para o guia analítico dos monocorpos anticlonais, anticorpos monoclonais e ele dá esse guia para vocês, para acessar, e vocês só precisam criar um login para acessar esse conteúdo. Ele leva vocês por um diagrama do MAB e olhando essas qualidades críticas, esses atributos críticos de qualidades, para mostrar os padrões analíticos que estão presentes no NSPF e nos quais a gente está trabalhando. E aqui você pode ver alguns capítulos gerais, os documentos que observam as impurezas que foram discutidas, nós falamos sobre as estruturas de ordem superior, que nós falamos sobre os capítulos gerais que são aplicáveis, a variante dos tamanhos, de ligação, de potência. Eu compartilhei uns exemplos aqui, se você sabe como é a estrutura da USP, esse é bem simples, se não, aqui você pode pegar o exemplo de tamanho da variante, ou variante de tamanho, e você tem dois capítulos aqui, que é o prescritivo, que ele me dá um método para você executar, e o seu outro, que é o 1430, que tem a ver mais com as melhores práticas. Então, não é tão prescritivo como os outros. Então, esses capítulos diferentes, eles falam com padrões, tem tipos diferentes de informações, às vezes com forma detalhada para fazer um procedimento, e outros de formas de práticas melhores para você desenvolver as suas próprias práticas. Elas estão disponíveis aqui, e eu digo que realmente é interessante vocês olharem esse site aqui no comigo link. Agora, eu quero falar sobre a degradação forçada, e por que ela é importante. Nós falamos bastante sobre a caracterização analítica e a importância dela para demonstrar a biosimilaridade entre os candidatos de biosimilaridade e o produto de referência. Entretanto, é importante destacar que comparar os padrões de degradação, os produtos de degradação, com um candidato de biosimilaridade e um produto de referência, lado a lado, usando os métodos analíticos, ele dá essa confiança. Porque se você submeter o biocandidato e o de referência a uma degradação forçada, usando essas condições, com temperatura alta, pH alto, baixo e outros meios químicos e físicos para forçar o seu produto a degradar, e se você sujeitar esse biocandidato, de candidato a biosimilar, e você usar umas ferramentas analíticas que nós discutimos, você pode ter uma compreensão muito melhor de como o biosimilar é. Então, qualquer diferença que você achar é algo que pode dar uma indicação para você sobre o produto que você tem. Olhando à direita, usando o exemplo de um anticorpo específico, você tem essa molécula e do outro lado você tem o MAB e os caminhos de degradação. Então, se você sujeitar um anticorpo monoclonal a algumas dessas condições que estão aqui, o que você vê é uma série de situações como agregação, oxidação, desamidação. E isso daqui é bem importante para você analisar para os MABs, especialmente para as terapias e para você aplicar isso. Então, a degradação forçada é uma ferramenta adicional para dar a confiança que o candidato de biosimilar é forte. É um programa forte que você tem para esse biosimilar. E aqui, agora, revendo alguns dos aspectos da caracterização analítica, é claro que nós falamos sobre um programa abrangente de caracterização do produto de referência que é necessário para o desenvolvimento bem-sucedido de produtos biosimilares. É necessário monitoramento contínuo dos atributos indicadores de estabilidade de apresentação final do produto biosimilar proposto em relação ao produto de referência. Isso é muito importante, especialmente se tratando de intercambialidade. E nós ouvimos hoje de manhã do Fabrício que o seu caminho de regulatório aqui para o Brasil, mas existem outros também diferentes ao redor do mundo, agências diferentes que dão as diretrizes sobre como abordar isso. E nós gostamos de pensar, na OSP, que nós suplementamos isso para dar algumas ferramentas que podem ajudar a alcançar essa estratégia de biosimilar. E aqui, de forma resumida, é importante destacar que a compreensão dos atributos de qualidade que afetam o desempenho clínico podem levar ao uso da avaliação analítica cooperativa, que é combinada com dados de similaridade farmacocinética, poderia apoiar aprovações de biosimilares sem a necessidade de dados de desfecho clínico. E isso daqui foi relatado, foi reportado na literatura. E também o uso de biomarcadores farmacodinâmicos pode relacionar características de qualidade do produto ao desempenho clínico. Essas são características também que vocês devem manter e devem se lembrar. E o ponto mais importante que eu quero destacar aqui é que o desenvolvimento analítico e a caracterização terão um papel importante no estudo do estado futuro dos biosimilares. Então, hoje em dia, como você precisa da avaliação clínica e também a outra avaliação, ou analítica, e um programa analítico robusto, ele vai causar mais confiança e também ele... E isso vai ser algo mais fácil de ser alcançado. Então, eu quero finalizar falando... Eu tenho outros colegas do ESP que estão aqui, outros que estão online, é parte do nosso compromisso com a conectividade com várias partes interessadas para desenvolver alguns documentos, padrões de documentação. E o feedback que nós recebemos de vocês é muito importante. Além de desenvolver padrões, também nós tentamos ao máximo criar material de educação para ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor das ferramentas que nós temos. E, com isso, eu vou finalizar minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção. Aquele que desejar direcionar uma pergunta, fique à vontade. Pronto, por favor. Eu gostaria de falar em inglês, se você não me... Porque eu não tenho... Eu posso... Uma excelente apresentação. Muito obrigado. A primeira pergunta é a margem de equivalência. Quando você vai para uma caracterização analítica, como você estabelece as margens estatísticas e matemáticas para diferentes parâmetros analíticos? E, na mesma pergunta, eu... Para estabelecer os padrões do USP, vocês primariamente utilizaram algum tipo de abordagem analítica, estatística? Então, se eu entendi corretamente, eu acho que tem a ver com... Entender a variabilidade com método... A primeira pergunta, primeiramente, a gente vê os dados primários, pega esses dados que vão te permitir avançar. Então, isso é crítico, como você sabe. Então, quando propomos um método, a gente utilizamos métodos, tanto já utilizados por seus produtos, ou pelo controle, isso é um bom lugar para iniciar, à medida que nós fazemos... A forma que a gente faz no USP, a gente faz estudos de ranking. Então, a gente faz o estudo 1, 2, 9, como eu falei, o método... O método que a gente propôs lá, oferece as partes interessadas à indústria, não foram validadas. Então, a gente adquiriu isso. Então, quando a gente faz uma validação na indústria, o sample de validação é o padrão. E na farmacópia, a gente faz uma abordagem um pouco diferente, porque a gente pega vários samples. A gente pega o método, antes que a gente faz a validação completa, a gente passa por múltiplos laboratórios, utilizamos esses dados para ver quais são as variáveis do método. Como a gente pode melhor abordar isso de diferentes ângulos. Então, eu não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas sim, em alguma parte sim. Você falou sobre a variabilidade do método. Então, quando a gente fala da variabilidade do produto, do biosimilar e do produto de referência, eles variam, eles não são o mesmo e pode haver alguma margem de equivalência entre eles. Então, como eu consigo estabelecer essa margem, então eu posso dizer, bem, isso é biosimilar, isso é equivalente. Então, eu acho que o primeiro passo que você pode tomar é você ter uma ideia do biosimilar à medida que você desenvolve ele e você começa a caracterizar o produto de referência. Esse é o digital que eu mencionei. Essa é a sequência. Porque à medida que a gente avança, a gente não tem acesso aos dados. Então, o poder realmente é como você faz esse digital, como você determina a segurança do produto de referência. Essa é a base para fazer o que você está descrevendo. Ok, muito obrigado. Eu atualmente... Desculpa. Eu posso dizer em inglês? Ok. Meu nome é Orlando, eu sou professor na Universidade de São Paulo. 4 anos antes da pandemia, eu trabalhei com a VISA como membro brasileiro da farmacopia, falando dos biológicos e os biosimilares aqui no Brasil. Então, meu primeiro ponto é parabenizar a USP pelas métricas, por trazer os detalhes e especificações, porque nós sabemos que não é fácil criar uma metodologia e estudos para esse tipo de medicina. Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma pergunta referente à rebustez dos dados que a USP vai fornecer em relação à imogeneidade, porque sabemos que essa parte mais importante é ser o dado mais relevante que precisamos para esse tipo de drogas. E sabemos também que, claro, a detectação dos imunogênicos depois de você injetar o produto no paciente. Então, como vocês estão conduzindo esse tipo de metodologias para apoiar as empresas em ter dados suficientes em imogeneidade? Essa é uma boa pergunta, eu só queria esclarecer, não é algo que eu posso responder de forma completa para conduzir esses estudos, entretanto, o capítulo geral da USP de imunogenicidade, ele mostra as melhores práticas para se fazer isso, mas não em detalhes. Então, eu não posso responder diretamente à resposta, eu acho que o meu colega do USP deve falar sobre isso, quando nós escrevemos esse capítulo geral sobre imunogenicidade, e são conceitos e príncipes, e não para como você fazer exatamente esses estudos de imunogenicidade. Fio Cruz, Poderia fazer pergunta em inglês, mas já vou aproveitar o fone. Então, eu queria primeiramente agradecer a palestra e agradecer também por falar de espectrometria de massas aplicadas à quantificação e identificação de proteínas HCP. Então, para a gente que trabalha com outras plataformas, que não a plataforma SHOW, nem sempre é tão fácil. Sorry, I can't talk in English. Ok, I will talk in English, by this way. First of all... Obrigado, eu queria agradecer pela apresentação. Para as pessoas que trabalham com plataformas diferentes, realmente é diferente saber das HCPs, das dificuldades diferentes que não aparecem. E a espectrometria de massa com esse aspecto é bem importante para nós, para validar esses experimentos que nós estamos fazendo. E eu queria perguntar para o senhor... Eu sei que o senhor tem os MABs para o IGG-1 e... E para alguns anticorpos monoclonais, talvez fosse interessante ter esses produtos de referência para o IGG-4, o IGG-2. Eu não sei se é interessante, mas eu gostaria de saber se o senhor também quer tratar com isso também. É uma boa pergunta. Nós... Eu vou... 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 слышitar no Brasil. O IGG-4 nós reconhecemos que o mundo dos MABs não é só o IGG-1, né? Então, esse é um trabalho contínuo. Eu... A equipe aqui no Brasil... Da ANA... Ela... Eu vou ficar em contato com eles, à medida que esses materiais se tornam materiais de referência nos próximos seis ou doze meses. e eu acho que o que você falou antes, mais cedo, sobre as HCPs, realmente é difícil, porque existe tanta coisa conhecida sobre o CHO, o CHO, e pouco conhecido sobre o outro aspecto, e nem significa que não há problemas nessas proteínas. Existem algumas linhas, linhagens celulares que podem sobreviver os vetores, e também, e esse problema está acontecendo agora mesmo, nós temos alguns materiais que já foram lançados, e alguns deles para o DNA residuais para as células, que são aplicados em outras áreas. Então, para as células, as HCPs, e quando a Diana fala sobre, e ela vai falar mais adiante, sobre as HCPs diferentes, que são focadas, e eu gostaria de saber se há outras proteínas de células hospedeiras que podemos levar em consideração, e para continuar esse programa. Agora nós temos um produto, um projeto no Biomanguinhos, que utiliza essas plataformas, então, as HCPs são bem diferentes, nós nem sequer temos um banco de dados. Então, para nós, algumas vezes, é muito difícil saber quais HCPs a gente precisa procurar. Então, eu acho que a diretriz que está colocada, tanto da OSP, como de outras organizações, que podem ser muito úteis, é a confiar no TAB. Então, o desafio, quando você quer quantificar, é em relação à proteína específica, mas no imuno A6, tem outras informações que você possa confiar. Ok, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto